Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. Dentro de instantes terá início mais uma sessão ordinária. É a 22ª sessão ordinária do ano de 2017. Inicialmente, teremos o expediente voltado para os trabalhos das mesas e, logo após, então, a apresentação dos trabalhos dos vereadores. E só então, a partir das 18 horas, teremos o início da Ordem do Dia, que a pauta você acompanha a partir de agora. Cinco itens fazem parte da Ordem do Dia. O primeiro processo, de número 1028 de 2017, Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 04 de 2017, de Autoria do Prefeito Municipal, que dá nova redação aos dispositivos que especifica da Lei Orgânica do Município e da outras providências. Esse projeto está em segunda discussão. O segundo processo é o de número 916 de 2017, Projeto de Lei nº 47 de 2017, de Autoria do Prefeito Municipal, que altera os dispositivos da Lei nº 2.699 de 3 de julho de 2001 e alterações posteriores e redefinem a competência e composição do Conselho Municipal de Saúde e da outras providências. Esse processo está em primeira discussão. O terceiro processo, de número 1235 de 2017, é o Projeto de Lei nº 56 de 2017, de Autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a prorrogar o Bolsa Moradia, instituído pela Lei nº 3.610, de 16 de outubro de 2013, as famílias atingidas pelas inundações oriundas do transbordamento do Rio Pilões e da outras providências. Esse projeto está em primeira discussão. O quarto item da pauta é o processo nº 1.246 de 2017, Projeto de Lei nº 61 de 2017, de Autoria do Prefeito Municipal, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, o Refis do Município de Cubatão e da outras providências. Esse processo está em primeira discussão. O quinto processo, nº 1.250 de 2017, é o Projeto de Lei nº 62 de 2017, de Autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao segundo subgrupamento do 6º Grupamento de Bombeiros do Estado de São Paulo, município de Cubatão. Vem assim, abrir crédito especial na importância de R$ 48 mil e da outras providências. Esse processo está em primeira discussão. Pois bem, você acompanhou então a pauta, cinco projetos a ser analisados. Lembrando que além do Canal 9 e na MET, você também pode contar com a transmissão através do nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão. Dentro dos instantes, tem início a 22ª Sessão Ordinária de 2017. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A Vem do Número Legal, em nome de Deus da Lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Esta presidência solicita um minuto de silêncio em memória do Sr. Altamir José de Santana, o tio Altamir, primo do vereador Sérgio Calçados, e dos servidores públicos, Carlos Alberto, o Carlão da Conservação, José Barbosa Filha, filho Antonieta Silvino, a Toninha da Caixa de Previdência, e Ivan Ralaico, irmão do ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Mihálio Ralaico Júnior. Olha só! Ralaico Júnior. Ralaico Júnior. Obrigado. 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 Ata para a composição da Comissão Permanente da Câmara Municipal de Cubatão de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda para o ano legislativo de 2017. Ao 26 dias do mês de junho do ano de 2017, às 11 horas, no gabinete da presidência, localizado no bloco legislativo do Paço Municipal Piaça Guerra, reuniram-se o presidente da Câmara Municipal de Cubatão, Rodrigo Ramos Soares, e as lideranças partidárias dessa casa. Presentes ainda a reunião dos demais vereadores, com a finalidade de ser composta de comum acordo a Comissão Permanente da Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda, criada através da Resolução 2867, de 6 de junho de 2017, conforme faculta o artigo 24 do Regimento Interno, amplamente discutido, analisado o assunto em pauta. Após terem usado a palavra, deliberaram que a Comissão Permanente da Câmara Municipal de Cubatão de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda, para o ano legislativo de 2017, ficará assim constituída. Rafael de Souza Vilar, Laelcio Batista Santos e Vanda Silva. Deliberaram ainda que os membros da Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda, após a homologação pelo plenário da Casa, reunir-se-ão o mais rápido possível para proceder à eleição do presidente e vice-presidente, conforme determina o artigo 28 do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da Câmara Municipal de Cubatão, por encerrada a reunião, determinando a laboratura do presente ata, que deverá ser referendada pelo plenário da Casa, conforme determina o Regimento Interno. Eu, Patrícia Nogueira Marcondes de Moura, chefe de visão do apoio técnico, elaboração e controle de proposituras, adigitei. Rodrigo Ramos Soares, presidente. Alguinado Agnaldo Alves de Araújo, líder do PDT. Jair Alves Lucas, líder do PT. Sérgio Augusto Santana, líder do PPS. Fábio Alves Moreira, líder do PMDB. Márcio Silva Nascimento, líder do PSB. Leócio Batista Santos, líder do OSD. Wilson Pildo Zez, líder do PSDB. Anderson Delano Andrade, líder do PRB. Constituída a Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda, para o corrente ano legislativo, esta presidência solicita aos senhores vereadores que, a partir desta data, passam a integrar a aludida comissão, que cumpram o disposto no artigo 28 do Regimento Interno. Comunico que se encontra na mesa, à disposição dos senhores vereadores, a súmula da correspondência expedida e recebida. Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do relatório final da Comissão Especial de Vereadores, nomeada através da Resolução nº 2855, de 23 de fevereiro de 2017, para conhecimento do plenário. Relatório final. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Aos 21 dias do mês de fevereiro do ano 2017, foi aprovado nessa Casa o requerimento 13 de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Ramos Soares, para a formação de uma Comissão Especial de Vereadores, para desencadear os trabalhos com vistas ao encontro de soluções para a superação da grave problema do emprego de Cubatão. A Comissão foi nomeada pela Resolução nº 2855, de 23 de fevereiro de 2017, Folha 7, sendo composta pela totalidade dos vereadores deste Legislativo. Os trabalhos da Comissão foram instalados em reunião realizada ao dia 15 de março da Corrente Ano, atas folhas 52 e 58, no anfiteatro dessa Casa, ocasião em que estavam presentes o senhor Benaldo Melo de Souza, secretário municipal de emprego e desenvolvimento sustentável de Cubatão, os senhores Ronaldo Pereira Delgado, Tânio do Nascimento Marques, ambos representando a Comissão dos Trabalhadores Desempregados de Cubatão, o senhor Valmir Ramos Ruiz, representante de Ciesp de Cubatão, e o senhor José dos Santos Santos Lopes, presidente da SIC. O senhor presidente da Comissão, vereador Rodrigo Ramos Soares, abriu os trabalhos explanando sobre as reivindicações apresentadas pelos trabalhadores desempregados de Cubatão, e demais questões que o levaram a propor a abertura desta comissão. Todos os presentes se manifestaram apresentando suas considerações, após a análise dos fatos trazidos pelas instituições, ali representadas, foram observados alguns eixos considerados como objetos de estudos da comissão, tais como obrigatoriedade de vincular todas as vagas de emprego ao PAT, as consequências do término do cartão do servidor, a implantação do projeto via rápido emprego, capacitação de trabalhadores, combate às contratações de trabalhadores que não moram em Cubatão, revitalização do PAT, a crise econômica enfrentada pelo país, auxílio emergencial aos trabalhadores desempregados, transformação de Cubatão em instância turística, criação de frente de trabalho, alteração da legislação tributária como atrativo para os novos empreendedores, cursos para pequenos empreendedores, resgatar o programa Cubatão Sem Fome, fiscalização dos alojamentos clandestinos. Em 18 de abril do corrente ano, o senhor presidente da comissão apresentou o requerimento 52 de 2017, em plenário, folha 59, onde solicitou a prorrogação do prazo para dar continuidade aos trabalhos da comissão por mais 45 dias, sendo o requerimento aprovado. No dia 8 de maio do corrente ano, às 15h, no gabinete da presidência deste poder, foi realizada a segunda reunião da comissão, atas folhas 6163, ocasião da qual o vereador Rodrigo Ramos Soares, presidente da comissão, informou à Comissão de Trabalhadores Desempregados de Cubatão que, na sessão ordinária do dia 9 de maio do corrente ano, apresentaria requerimento em plenário com o objetivo de reativar a frente de trabalho. O referido requerimento recebeu o número 57-2017 e foi aprovado em 9 de maio do corrente ano, das folhas 164 e 166, sendo que o mesmo foi, posteriormente, encaminhado ao Poder Executivo. Ainda nessa reunião, ficou designada a data de 11 de maio para a realização de uma reunião com a Comissão dos Trabalhadores Desempregados, OAB, Secretários Municipais de Assistência Social de Emprego e Desenvolvimento Sustentável, CIESP e ASIC, para tratarem da pauta, criação da lei municipal, vinculando as novas vagas de emprego ao pátio de Cubatão. Por motivo de melhor adaptação de agenda, a referida reunião foi transferida para a data de 15 de maio do corrente, às 15 horas. Aos 15 dias de maio do corrente ano, às 15 horas, na sala das comissões deste Legislativo, foi realizada a terceira reunião, ata às folhas 64 e 66, onde ficaram registradas as presenças do senhor doutor André Mohamed Ize, presidente da OAB de Cubatão, doutor Luiz Marcelo Moreira, advogado que representa a Comissão dos Trabalhadores Desempregados de Cubatão, do senhor Valmir Ramos Ruiz, representante do CIESP de Cubatão, com o senhor Benaldo Melo de Souza, secretário municipal de Emprego e Desenvolvimento Sustentável de Cubatão, e dos senhores Ronaldo Pereira Delgado, Tânio do Nascimento Marques e Anderson do Santos Silva, ambos representantes da Comissão dos Trabalhadores Desempregados de Cubatão. Nesta ocasião, o vereador Rodrigo Ramos Soares, presidente da comissão, explanou sobre as questões jurídicas que regem a matéria objeto de estudos dos presentes trabalhos, bem como a necessidade da alteração da legislação no que se refere à obrigatoriedade e vinculação de vagas de emprego ao PAT, legislação da frente de trabalho e isenções fiscais como forma de atrair novas empresas para o município. O presidente da comissão propôs aos membros da comissão que fosse instituída uma comissão auxiliar para a realização de estudos jurídicos, visando a alteração da legislação tributária, o que foi aceito pelos membros, sendo encaminhada ao procurador jurídico doutor Kleber e para assessor jurídico doutor Áureo a incumbência da realização do estudo ora proposto. Após as considerações apresentadas diante dos debates acerca dos objetivos da comissão, foi deliberado em agendar uma reunião com a superintendência da Petrobras de Cubatão. O desenvolvimento dos estudos jurídicos para a alteração da legislação tributária municipal e a solicitação de informação acerca da Lei do Bom Empreendedor Municipal. No decorrer dos seus trabalhos, a Comissão Especial dos Vereadores encaminhou ofícios ao Poder Executivo, solicitando informações quanto às atividades do PAT, folha 75, respondida às folhas 83 e 163. Solicitando informações quanto a isenções fiscais concedidas às empresas com base da Lei Municipal do Bom Empreendedor Municipal, folha 77 e 78, não respondida até a presente data. E solicitando informações quanto à implantação de cursos ou palestras acerca do termo empreendedorismo, folha 76, não respondida até a presente data. A Petrobras de Cubatão, solicitando agendar a reunião com a superintendência de Cubatão, folha 71, não respondida até a presente data. A CESP de Cubatão, solicitando viabilizar reunião com as grandes empresas sediadas em Cubatão, que mais empregam trabalhadores. Folha 74, não respondida até a presente data. Solicitando viabilizar reunião com a superintendência da Petrobras. 72, respostas, folha 73. Diante das análises e das discussões dos objetivos da comissão e de toda a documentação acostada aos autos do processo, número 248, 2017, a comissão, por todos os seus membros, relatou que atendeu por direito e ao seu convencimento. Assim relatado, apresentamos a seguinte conclusão. Conclusão. Conforme apurado nos presentes autos e diante dos estudos realizados, a Comissão Especial de Vereadores deparou-se numa complexidade de problemas que, pelo seu caráter transversal, requer um trabalho contínuo, o que, ao nosso ver, não caberia dentro da formatação dos trabalhos de uma Comissão Especial de Vereadores, pois tais comissões são provisórias e devem observar um prazo inicial de 45 dias, prorrogáveis por mais 45 dias, a conclusão dos trabalhos, não atendendo as demandas de uma cidade que comporta um polo industrial. Através da análise realizada durante as reuniões, os vereadores concluíram sobre a necessidade da criação de uma comissão permanente para tratar da matéria, visto que o tema deve ser objeto de trabalho contínuo. Assim nasceu a proposta da criação do projeto de resolução de número 4 de 2017, de autoria do nobre vereador Rafael de Souza Vilar, e subscrito pelo nobre vereador presidente da comissão, Rodrigo Ramos Soares, aprovada em 6 de junho do corrente ano, sendo denominada Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda, que se tornou fruto do trabalho dessa comissão. A Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda é uma conquista em resposta às reivindicações populares, pois trata-se de mais uma ferramenta da cidadania que os trabalhadores e trabalhadoras de Cubatão podem e devem se utilizar. Dessa forma, a Comissão Especial de Vereadores conclui e dá continuidade aos presentes trabalhos através da Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda, sendo que tão logo seja designada sua composição, os altos presentes processos serão encaminhados para que seu presidente delibere os próximos passos e dê a devida continuidade aos trabalhos. Finalmente, a Comissão Especial de Vereadores deliberou pela apresentação e leitura deste relatório final em plenário para ser analisado e colocado em votação. Requer-se também que sejam encaminhados os presentes autos à presidência da Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Emprego, Trabalho e Renda, que sejam encaminhadas cópias presente relatório final, à Comissão de Trabalhadores Desempregados de Cubatão, ao Ministério Público do Trabalho, ao Ciesp de Cubatão, à ASIC, ao AB de Cubatão, ao Poder Executivo de Cubatão. Cubatão, junho de 2017. Rodrigo Ramos Soares, presidente. Ricardo de Oliveira, relator. Conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 54 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o presente relatório será colocado em votação. Em votação. Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura de requerimentos que versam sobre a formação de Comissão Especial de Vereadores. Senhor presidente e nobres vereadores, Cubatão é o maior polo industrial da Baixada Santista e um dos maiores da América Latina, tendo suma importância no cenário econômico de nosso país, em especial para toda a Baixada Santista. Ocorre que a população em geral, e em especial os trabalhadores, sofre com os constantes congestionamentos em nossas rodovias, principalmente em épocas de safra, mudando a rotina de todos, necessitando, por isso, de melhor integração de nossa cidade na questão da mobilidade urbana com toda a região metropolitana. Hoje em dia, a cidade de Santos e São Vicente possuem eficazes meios de transporte que interligam essas cidades, que é o VLT, Veículo Leve Sobre Trilho, proporcionando uma logística de mobilidade para as pessoas. Com as informações vinculadas na imprensa sobre a expansão do VLT na região metropolitana, Cubatão merece ser inserida nessa discussão. Haja vista que o município já dispõe de malha ferroviária, facilitando a futura ampliação. Neste contexto, a cidade tem maior malha ferroviária da Baixada, como também o maior polo industrial da região. Portanto, necessário se faz esse empreendimento em nossa cidade. A expansão, propriamente dita, não necessariamente precisa ser realizada através do VLT, ou seja, como sugestão, poderia ser feita a integração através de transporte, aproveitando malha ferroviária existente, como exemplo, trem de passageiros, ou até mesmo através bus rápido, transporte rápido por ônibus. Ante o exposto, requer de forma, o regimento interno dessa Casa de Leis, observar das formalidades legais, a formação da Comissão Especial de Vereadores, composta por três vereadores, para o prazo de 45 dias, conduziu os trabalhos referentes à integração da malha ferroviária ou rodoviária, através da instalação do VLT, veículo leve sobre trilhos, ou vagão de trem de passageiros, ou até mesmo o BRT, da cidade de Cubatão à cidade de Santos. Sala Dona Helena Melete Cunha, 4 de julho de 2017, Rodrigo Ramos Soares, presidente. Conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 134 do Regimento Interno, não cabe discussão. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram, aprovado. Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura de requerimentos que veste sobre a formação de Comissão Especial de Vereadores. Senhor presidente, senhora vereadora, e senhores vereadores. A nossa cidade, nos últimos dois anos, tem experimentado os efeitos da crise econômica, fruto de desaquecimento da economia, da instabilidade política que assola nosso país e da falta de credibilidade dos investidores em desenvolver empreendimentos que possam gerar novos empregos e serviços. Nossa cidade não ficou imune aos efeitos dessa crise que acarretou o desaquecimento da economia local e na queda na arrecadação de impostos. O fechamento de impostos de trabalhos da empresa Usiminas tem gerado efeitos prolongados que acarretam o desaquecimento econômico de toda uma cadeia produtiva e fornecedora de bens e serviços da região. Reflexo esses sentidos de forma negativa pelas famílias pelo comércio local. Nossa cidade precisa urgentemente voltar e pensar o longo prazo e se tornar atrativa para a instalação de novos empreendimentos que sejam capazes de desenvolver a nossa cidade a capacidade de empreender a riqueza do país e da região. Promover a geração de empregos e desenvolvimento da economia local. Ação essa que deve ser empreendida em conjunto com os poderes executivo e legislativo e com a comunidade local. Prezando sempre pelo desenvolvimento sustentável e que promova o bem-estar de todos com equilíbrio e responsabilidade ambiental. Deve ser o carro-chefe da busca da recuperação econômica de nossa cidade. Nossa população já é vítima do crescimento industrial desordenado e que desrespeita a vida e os direitos dos moradores não se preocupando a investidor com os impactos que causam em nossa cidade. Levando-se em consideração os preceitos acima exposto. Requeiro observar as formalidades regimentais após ouvido do outro plenário a formação da Comissão Especial de Vereadores composta por três vereadores que entregam este poder para apurar impacto social ambiental e de vizinhança na área do sítio do Morrão Mantiqueira Vale do Quilombo e Adjacências que serão causados pela instalação do pátio de caminhões e contâne da Usiminas. Requeiro ainda a concessão de adiantamento em valor a ser definido nos termos de lei 2060-92 demais recursos financeiros necessários para fazer frente às despesas desta comissão. O prazo da comissão para a conclusão destes trabalhos deverá ser de 45 dias podendo ser prorrogado por igual período. Sala Dona Helena Melete Cunha 4 de julho de 2017 Rafael de Souza Vilar Conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 134 do regimento interno não cabe discussão. Em votação com a palavra o vereador Rafael Tucla. Senhor presidente nobres pares senhora vereadora Érica Versosa uma boa tarde a todos os presentes mais uma vez uma comissão especial de vereadores porque tantos são os problemas que assolam nossa cidade. Hoje estamos propondo uma comissão de vereadores para estar investigando as ações da empresa Usiminas e de forma temerosa a meu ver vereador Ivan tem apertado as famílias da adjacência de sua área o quilombo a mantiqueira tem uns moradores aqui da mantiqueira o Flávio estava aqui também já tinha visto ele o Flávio tudo bom e de uma forma velada conversando com alguns vereadores ou alguns munícipes daquela área descobri que corre uma ação em segredo de justiça para retirar todas aquelas famílias do quilombo para que fosse instaurada ali a portaria do pátio de container quer dizer não foi apresentado para o município nada sobre a questão ambiental sobre o impacto de vizinhança sobre o impacto do trânsito e agora eles mentem em processo dizendo que aquelas moradias tem no máximo três anos sendo que a gente tem dados e fotos aéreas da cidade comprovando que tem famílias ali que residem há mais de 20 anos então peço o apoio dos vereadores para que a gente possa estar investigando estar acompanhando esse processo mais de perto e tudo isso sempre acarreta e acaba tensionando na parte mais fraca eu quero hoje também durante essa sessão estar discutindo com os vereadores dessa casa um assunto muito polêmico que seria o auxílio moradia que na verdade não auxilia ninguém é um auxílio de 300 reais o que paga o estado para 380 famílias e o município complementa com 100 reais ou seja se nós temos o problema com a família que está numa moradia de risco numa área favelizada e a gente tira de lá dando 400 reais aonde essa pessoa vai alugar uma casa a gente consegue vereadora alugar uma casa hoje em Cubatão com esse preço de mercado que está super alto com 400 reais não consegue e eles querem que as famílias da Mantiqueira hoje saiam de lá são mais ou menos 25 famílias que são alvo de uma sentença judicial outro ponto vereador Ivan que a gente comentava na LDO os erros da LDO um deles eram as previsões que não existiam das obrigações de fazer do município uma previsão onde o município já tivesse a cautela de sabendo que tem uma ação correndo se fosse condenado uma previsão de pagamento isso não consta ou seja saiu uma decisão judicial dia 29 de agosto obrigando o município de Cubatão dar moradia ou auxílio um aluguel para 150 famílias foram convencidos a promotora foi convencida que o município não teria como tirar agora 150 famílias desalojar por causa do alto custo e volta a falar senhor presidente continua em votação com a palavra do Ivan após o vereador Toninho Vieira senhor presidente nobre de vereadores senhora vereadora e a todos que estão acompanhando a sessão senhor presidente eu quero aqui já vereador Rafael fazer cor ao requerimento de criação dessa série eu sei que a importância de buscar tantos recursos aí perdidos pela indústria que muito maltratou a cidade e hoje lamentavelmente é dinheiro aí que poderia estar nos cofres do nosso município e com certeza contribuiria e muito vereador Rafael para que as coisas melhorassem vossa excelência apresenta o requerimento onde diz sobre a questão das famílias da Mantiqueira ali também e a gente sabe que o Vale do Quilombo ali são moradores que moram ali há muitos e muitos anos e infelizmente quando a indústria aquela que tem somente o interesse de demover essas famílias para ocupar área para ganhar dinheiro infelizmente acaba prejudicando e como vossa excelência falou essa luta do auxílio aluguel ela já é antiga um valor muito ínfimo em relação aos valores dos aluguéis aqui na cidade de Cubatão então eu faço coro ao requerimento de vossa excelência e dizer também da importância de buscar porque eu participei juntamente com mais alguns vereadores quando presidia a comissão permanente de meio ambiente desta casa na gestão passada nós participamos de uma audiência vereador Pio onde as indústrias de Cubatão tem um passivo muito grande a ser devolvido isso poderia ser revertido através de um taque e poderia ser usado para muitas coisas na cidade mas o requerimento de vossa excelência tem extrema importância e com certeza estaremos juntos aí nessa batalha para tentar buscar o melhor para a cidade de Cubatão e queria também falar ao pessoal da Cursan justamente e pedir ao presidente que possa receber uma comissão aí para você poder também estar falando um pouco do trabalho que está sendo feito das cobranças que estamos aí fazendo junto ao prefeito municipal na questão do cumprimento quero só dizer aqui que tudo que é tratado que é tratado não é caro presidente e nós tínhamos um acordo com o nosso prefeito justamente nesse sentido de fazer aquele cronograma pagar o 13º que ainda não receberam e fazer o cronograma de pagamento onde o prefeito nos falou a semana passada isso eu passei para o Pio para que falasse com ele justamente nesse sentido que o prefeito ficou de nos dar uma resposta a respeito disse que iria ter uma reunião para saber o que falaria para que a gente pudesse transmitir para os trabalhadores da Cursan então fica aqui o apelo peço ao presidente da comissão especial de inquérito que depois dê uma satisfação para os trabalhadores sei que vossa excelência é competente e com certeza fará isso em atendimento aí aos trabalhadores da Cursan continua em votação com a palavra o vereador Toninho Vieira senhor presidente nobres pares boa tarde a todos e a todas meu voto já é favorável ao requerimento do nobre vereador Rafael é isso mesmo esse é o caminho eu tenho que começar a exigir um pouco mais das empresas do polo industrial que está nos devendo muito em relação a Cursan senhor presidente gostaria de repassar aqui já foi feito a primeira reunião nossa pela CEI já foi pedido feito um pedido em relação a algumas dúvidas que nós tínhamos para a Cursan já trouxeram aqui para essa campo essa casa de leis agora pedindo para o prefeito municipal também fizemos alguns requerimentos para ele ainda não chegou aqui na casa mas está chegando mas em relação em relação ao repasse para a Cursan o que que está sendo agendado agora o prefeito pediu para que falasse aqui para os funcionários e está sendo feito agora já foi indicado a pessoa correta para fazer a parte de auditoria liquidação desculpa perdão liquidação da Cursan essa liquidação a partir que for feita essa liquidação aí sim será tratado diretamente com a promotoria pública com a procuradoria geral com o jurídico para que se decida como que vai ser pago e de que forma que vai ser pago a Cursan nós não temos data ainda definida o vereador Ivan não temos data definida ainda porque essa pessoa foi indicada agora para fazer a liquidação e agora para a gente poder definir essa questão infelizmente temos que aguardar a liquidação acontecer a parte de liquidação para que possamos fazer uma dar uma definição como é quantas parcelas vai ser pagas e quando será pago também quero passar senhor presidente a vossa excelência já falou e também aguardarei viu vereador Ivan aguardarei também a comissão após aqui a sessão para que nós pudéssemos conversar ou pode ser depois da sessão ou pode ser um outro dia para que todos os vereadores conversem com eles com os funcionários da acusão está certo estamos aqui no aguardo de vocês senhor presidente também gostaria aqui de acrescentar em relação às creches o que foi colocado aqui pela vossa excelência as creches municipal o que está acontecendo nas conveniadas as conveniadas o que está acontecendo nós precisamos o secretário o secretário de educação enviou uma convocação para que informando as conveniadas que eles tem um prazo até o dia 31 de julho até o dia 31 de julho para que eles façam um novo recadastamento esse recadastamento para que que é na verdade a maioria das conveniadas aqui do município não estão legalmente correta com documentação está certo o que que vai ser feito vai ser feito uma atrativa diretamente continuo em votação com a palavra vereador roxinho senhor presidente nobres vereadores senhora vereadora já gostaria aqui de antecipar meu voto favorável ao requerimento do nove vereador Rafael e salientar vereador que realmente essa situação da Uzi Minas nessa tratativa que ela vem fazendo que já é a longo prazo de transformar aquela unidade em pátio de container isso começou em 2005 a gente fala com propriedade até mesmo porque eu trabalhava lá dentro e já via essa sinalização existe para os senhores terem uma ideia um dique lá justamente para o afundamento do canal para aumentar o caladro para entrar navios ali então essa comissão vereador Rafael é de suma importância até mesmo por causa dos moradores ali da redondeza como o vereador Ivan colocou aqui todas aquelas regiões ali eles falam hoje no processo que tem pouco tempo eu já me atrevo a dizer mais de 20 anos eles moram ali se formos usar da lei de uso capião eles já são proprietários porque eles estão ali há muito tempo então se faz juiz sim essa tratativa aí com a Uzi Minas que é muito fácil vir aqui fazer tirar todo mundo e fomentar cada vez mais as invasões que é o que vossa excelência colocou aqui e realmente é impossível alugar qualquer comércio ou residência na cidade de Cubatão com 400 reais governo do PSDB não é questão partidária mas o governo do estado tem que rever essa política e o nosso governo municipal também senhor presidente tem que dar uma iniciativa uma contrapartida até mesmo para aumentar fomentar um pouco mais porque é incrível mas o comércio a questão imobiliária vereador na cidade ela é muito mais valorizada do que outras cidades do que até mesmo Santos Praia Grande São Vicente o aluguel aqui é muito caro tenho amigos comerciantes aqui que abandonou a cidade justamente por causa do aluguel o vereador Agnaldo porque não conseguiu pagar então fica aqui vereador Rafael meu voto favorável já para a sua seia continue em votação com a palavra o vereador Ricardo Questão senhor presidente nobres pares quero também já declarar meu voto favorável requerimento do nobre vereador Rafael e dizer também que nós temos aqui a Cursan que o prefeito sugeriu mas foi nós que aprovamos o fechamento então nós temos a obrigação de chamar a responsabilidade vereador Toninho Vieira para dar um respaldo e uma atenção para falar quando que eles vão receber como que eles vão receber porque essa responsabilidade é nossa e não adianta a gente empurrar para mês as semanas porque isso não vai parar nós temos que resolver a situação conseguimos do pessoal da HBB conseguimos do pessoal da Marvin e se a gente chegar e conversar com o prefeito também vamos conseguir o da Cursan então está aqui o meu posicionamento eu acho que é hora dos 15 vereadores inclusive com a Érica a gente chamar a responsabilidade e passar a realidade para o prefeito porque quem convive com a realidade somos nós aqui está aqui o pessoal cobrando a gente então nós temos sim que chamar o prefeito e pedir para que solucione de vez esse problema é só, presidente continue em votação com a palavra o vereador Marcinho senhor presidente senhores vereadoras vereadores vereadora Érica senhores e senhoras primeiramente desde já eu gostaria de deixar um abraço especial para todos os trabalhadores do hospital municipal de Cubatão que tem sofrido nesses últimos meses com a fidelidade com a fidelidade da questão do pagamento dos pessoal ao qual foi acordado no Ministério Público onde no quinto dia útil do mês esses trabalhadores deveriam estar recebendo hoje eu recebi na minha mão uma nota do Ministério Público que diz o seguinte apresentar um cronograma de quitação das verbas decisórias e demais encargos trabalhistas apontado pela pela empresa HBB e da Prefeitura em março de 2017 e fazer cumprir até o término dos pagamentos então a gente gostaria de deixar um comunicado para que a Prefeitura pudesse apresentar para essa casa esse cronograma do pagamento dos funcionários do hospital para que eles possam ter toda uma organização para que eles possam estar contando com aquilo que foi acertado e acordado no Ministério Público que nós possamos fazer cumprir aquilo que foi acordado também nós gostaríamos também de aproveitar a fala a respeito dos trabalhadores da Cursan onde essa casa se reuniu discutiu e ficou acertado que haveria um cronograma para a realização do pagamento desses funcionários hoje nós estamos aqui novamente com os funcionários aqui na casa discutindo e até agora não reuniu esses trabalhadores para a apresentação deste cronograma eu acho uma forma assim até de falta de responsabilidade porque é uma falta de responsabilidade com os trabalhadores onde tem que pagar suas contas onde tem que apresentar todas as semanas todos os dias o alimento para dentro de sua casa e hoje estão aqui brigando por aquilo que é deles o pagamento deles então cabe aqui hoje que nós possamos eu gostaria de deixar aqui o vereador Toninho que é líder do PSDB que poderia estar sentando com o prefeito para que possa estar apresentando para nós este cronograma para que os trabalhadores da Cursan sejam atendidos nós estamos também aqui deixar também um comunicado junto a comissão dos desempregados ao qual essa casa tem lutado sim nós sabemos de todo o empenho de todos os vereadores a gente sabe da determinação temos claro nossos limites entendemos que podemos ir além mas é claro que precisamos discutir essa comissão que hoje foi apresentada hoje é para que nós possamos nos apresentar ainda mais representando os trabalhadores desempregados de nossa região então desde já o meu voto é favorável senhor presidente continua em votação em votação os vereadores se forem pela aprovação permaneçam como se encontram aprovado essa presidência informa aos trabalhadores da Cursan que está à disposição para o final da sessão estarmos conversando já convida todos os vereadores também para isso solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura de requerimentos que verso sobre formação de comissão especial de vereadores senhor presidente nobres vereadores nós do poder legislativo em parceria com o executivo fiscalizaremos as empresas a fim de que nada que seja de direito dos cubatenses deixe de ser revertido em melhorias para o município passe necessário também que avaliemos o impacto das atividades do consórcio cesare no município bem como fiscalizar suas instalações condições de operação de mão de obra mediante o fato apontado requer observar as formalidades regimentais e após ouvido do outro plenário que seja formada uma comissão especial de inquérito composta por três membros para investigar o pagamento de impostos da empresa cesare bem como todas suas licenças para atuação impostos pagos metragem correta para evitar possíveis invasões e o impacto de suas atividades no cotidiano do município requer que seja disponibilizada a verba caso haja necessidade de fazer frente às despesas decorrentes da presente investigação requeiro por fim que do deliberado seja dado ciência às rádios comunitárias e a todas as sociedades de melhoramentos e aos jornais que circulam na Baixada Santista sala dona Helena Melete Cunha julho de 2017 Ricardo de Oliveira Queixão em votação com a palavra o vereador Rafael Tucla meu presidente nobre espares desde já antecipo meu voto favorável ao requerimento do nome vereador Queixão Ricardo Oliveira e para terminar minha fala a título de esclarecimento e pedido que a gente peça aqui nessa casa de leis que a próxima LDO seja acompanhada pela procuradoria para que não haja mais esses erros materiais e não prejudique no final na ponta o munícipe da cidade e vereador Ivan e o caso é muito sério porque a multa aplicada por dia nesse caso da Mantiqueira são de 5 mil reais perfazendo o valor no final do mês de aproximadamente 150 um pouquinho mais 150 mil reais e hoje a gente não paga de auxílio moradia a gente paga na ordem de 40 mil reais então eu acho que seria mais econômico para o município até porque já é uma decisão judicial a gente pedir que esse auxílio moradia seja pelo menos aumentado para o valor de 600 reais se a gente pegasse hoje todas as famílias assistidas pelo auxílio moradia e aumentasse os 200 reais para complemento daria um valor total já incluindo as famílias da Mantiqueira as 25 famílias que tem que ser tirada agora porque são área de risco 4 daria um valor aproximado de 91 mil reais eu não sou bom de conta mas acho que o valor aproximado seria esse ou seja muito menor que a multa aplicada mensalmente pelo Ministério Público multa essa que a gente não pode arguir que não desconhece porque é uma sentença judicial e nem se esquivar do pagamento fiquei sabendo que o Flávio em conversa com os moradores da Mantiqueira se reuniram e discutiram esse valor de 400 reais que para mim é um valor que não condiz com a realidade e eu fiquei sabendo que eles estavam em fase de negociação como vereador Flávio eu acredito que os nobres pares aqui comungam da mesma ideia vocês não tem que aceitar 400 reais nem vocês e nem mais nenhuma família do nosso município porque nós estamos fazendo economias justamente para investir no bem comum para melhorar a vida da municipalidade então se a gente está fazendo esse processo de economicidade e a gente está fazendo um projeto de gestão sério essa população esse povo que está desabrigado que perdeu sua casa no pilões que perdeu sua casa na cota que hoje vai perder sua casa na Mantiqueira ela tem que ser contemplada com no mínimo um valor que possa dar dignidade morar com dignidade aqui na nossa cidade não existe a prática do reequilíbrio financeiro as creches comunitárias as creches hoje conveniadas elas recebem três vezes menos do que o valor que nós pagamos para o nosso aluno na rede municipal então existe um descaso em várias áreas a gente sabe que isso vem se arrastando ao longo dos anos que não é um problema agora pontual mas chegou nas nossas mãos a gente tem que resolver acredito que ninguém na sua vida pública aqui os nobres vereadores que fazem parte da legislação volta a falar senhor presidente continue em votação com a palavra vereador Ivan Indobrando senhor presidente nobres vereadores senhora vereadora e a todos senhor presidente já quero aqui antecipar o meu voto favorável e dizer Rafael que vereador Rafael que lamentavelmente este valor além de muito pouco já está defasado pelo tempo que se iniciou as desapropriações pelo programa Serra do Mar e esses 400 reais aí sempre foi questionado né pela sociedade de melhoramentos lá do bairro Água Fria já desde 2007 que começou aquele trabalho né das desapropriações e lamentavelmente a gente já vinha questionando muito e pela especulação também né da remoção em massa de pessoas aí o governo o governo do estado não concluiu com a demanda dos apartamentos aí e lamentavelmente os que foram para auxílio moradia muitos estão entregando as casas porque houve-se aí um reajuste muito grande em relação ao aluguel e essa e essa ajuda de custo na verdade permanece congelada né na água fria congelou-se as invasões e também congelou-se o aumento auxílio né e algumas e alguns bairros o exemplo o Pilões é o o governo do estado cede 300 a prefeitura dá 100 para complementar e e lamentavelmente os atrasos são constantes e como vossa excelência aqui pontuou é uma grande falta de respeito né para com esses moradores aí e isso também eu me incluo hoje continuo morando no bairro da água fria estamos aí até o término do programa né o qual nós falamos que sairemos apenas quando se remover o bairro na sua totalidade mas muitos vizinhos que estão no auxílio aluguel hoje padecem vereador a gente ouve clamor desses moradores que vem até o gabinete vão no bairro no final de semana né e a gente tem aqui também um dos líderes da comunidade que é o Adriano ele sabe muito bem do que a gente tem falado eles tem feito um trabalho em todas as áreas através do que dá o MEDES né e é óbvio que essa situação a gente já vinha apontando há muitos e muito tempo vereador mas eu como aqui eu tenho falado a gente precisa continuar insistir na cobrança e vou aqui na linha daquilo que vossa excelência vereador Ricardo falou a questão dos prazos ou das duas uma a gente tem falado muito que ou nós estamos tomando bola nas costas ou o prefeito né está tomando bola nas costas também por conta desta falta de habilidade de alguns secretários que não traz a informação na sua totalidade e fica a gente aqui toda vez dando as mesmas desculpas correndo atrás dando a mesma é sempre murro em ponta de faca como diz o ditado né eu acho que já passou da hora desde quando houve essa primeira discussão já deveria esse cronograma estar pronto e assim dar paz e também pagar né o quem deve aí continua em votação em votação os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram aprovado solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura das indicações encaminhadas à mesa indicações encaminhadas à mesa da câmara em 4 de setembro de 2017 da vereadora Érica Versosa roçagem de mato no Hume Domingos Pizzarello encaminhse instituição de lâmpadas queimadas no Hume Domingos Pizzarello encaminhse vereador Sérgio Augusto Santana majoração de todos os radares velocidade da avenida 9 de abril para 50 km por hora encaminhse localização de carretas estacionadas que obstruem o tráfego veículo na avenida Henry Borden Jardim 31 de março encaminhse gestões visando a restauração e manutenção dos abrigos de pontos de ônibus do município encaminhse manutenção no leito carroçaba da rua Armando Salles de Oliveira Centro encaminhse manutenção manutenção na cadeira odontológica unidade básica da cota 95 encaminhse gestões visando a sinalização de pontos de ônibus na rua vereador de ginualdo trombino parque São Luís encaminhse por semáforo com condutor regressivo e com lâmpadas de LED encaminhse reforma do telhado UMI Luiz Gustavo de Lima na Vila Natal encaminhse substituição das lâmpadas da UMI Luiz Gustavo de Lima na Vila Natal encaminhse construção e adaptação de banheiros para atender alunos com necessidade especial na UMI Luiz Gustavo de Lima na Vila Natal encaminhse construção de uma cobertura de adequação do piso da quadra esportiva da UMI Luiz Gustavo de Lima na Vila Natal encaminhse substituição das portas metálicas das salas de aula da UMI Maria Rosa da Cruz Maltês da Guarda no conjunto habitacional Mário Covas encaminhse repesa caixa d'água da UMI Maria Rosa da Cruz Maltês da Guarda conjunto habitacional Mário Covas encaminhse disponibilização de um computador com acesso à internet para a UMI Maria Rosa da Cruz Maltês da Guarda no conjunto habitacional Mário Covas encaminhse adequação da rede elétrica da UMI Estado Tocantins caminho 2 encaminhse reforma manutenção no telhado da UMI Estado Tocantins caminho 2 encaminhse remoção dos inservíveis da UMI Estado Tocantins caminho 2 encaminhse retentização da UMI Aracis TV Soares Campos na Vila Natal encaminhse fornecimento do material de limpeza para a UMI Aracis TV Soares Campos da Vila Natal encaminhse substituição dos extintores de combate a incêndio na UMI Aracis TV Soares Campos da Vila Natal encaminhse substituição de quadro de luz na UMI Aracis TV Soares Campos na Vila Natal encaminhse limpeza da caixa d'água da UMI Aracis TV Soares Campos na Vila Natal encaminhse gestões para a criação de um plano de controle dos pomos da unidade do ensino da cidade encaminhse gestões para a desobstrução das galerias de escuto da UMI Aracis TV Soares Campos na Vila Natal encaminhse substituição dos extintores de combate incêndio da UMI Luiz Gustavo de Lima na Vila Natal encaminhse manutenção nos forros do telhado da sala de aula da UMI Dom Pedro I na Vila Natal encaminhse passada de mato no alto da UMI Dom Pedro I na Vila Natal encaminhse substituição de lâmpadas da UMI Dom Pedro I na Vila Natal encaminhse fornecimento de material de limpeza para a UMI Dom Pedro I na Vila Natal encaminhse gestões para a utilização do teatro Parque Anilinas encaminhse do vereador Wilson Pio dos Reis iluminação dos dois sentidos da ponte do arco-íris sobre o rio Cubatão no centro encaminhse manutenção no leito carroçável do cruzamento da rua Brasília com a rua Maria do Carmo Jardim Casqueiro encaminhse poda de árvore da avenida Nossa Senhora de Fátima Jardim Casqueiro encaminhse poda de árvore da rua Estados Unidos Jardim Casqueiro encaminhse do vereador Agnaldo Alves de Araújo remoção de tronco de árvore na rua Domingos Coça Vila Paulista encaminhse manutenção nos bancos e na calçada da praça Getúlio Vargas na Vila Paulista encaminhse manutenção na faixa de pedestre na avenida Joaquim Miguel Couto na Vila Paulista encaminhse manutenção no leito carroçável da rua Ana Dias esquina com a rua Domingos Coça na Vila Paulista encaminhse manutenção nas calçadas da rua Domingos Coça na Vila Paulista encaminhse manutenção na calçada da rua Fernando Coça na Vila Couto encaminhse aumento no ângulo da curva da rua Embaixador Pedro de Toledo com a avenida Pedro José Cardoso centro encaminhse encaminhse gestões a fim de religar os postos de energia elétrica da Praça Independência no Jardim Casqueiro encaminhse plantação de uma academia ao ar livre na Praça do Jamuleiro Jardim Casqueiro encaminhse vereador Rodrigo Ramos Soares reforma no prédio da Unidade Básica de Saúde de Água Fria encaminhse substituição de tampas de bueiros na esquina rua vereador Hugo Escanavaca com a rua Padre Paulo Vieiras de Azevedo na Vila São José encaminhse substituição na tampa do bueiro manutenção do leito carroçava esquina rua Ailton Alves Pereira na rua vereador padre primo Maria Vieira de Azevedo na Vila São José encaminhse substituição na tampa do bueiro na esquina rua Margarida Lourenço com a rua vereador padre primo Maria Vieira de Azevedo Vila São José encaminhse gestões visando atender reivindicações dos alunos quinto ano ano F da UMI Dom Pedro I encaminhse encaminhse roçagem mato ao lado da capela do cemitério municipal encaminhse gestões visando a roçagem do mato da área da área verde ruas as flores a Vila Natal encaminhse gestões visando a cobertura canal rua das palmas Vila Natal encaminhse passamos ao expediente dos senhores vereadores na vigésima sessão ordinária realizada em 20 de junho do corrente ano estava em votação requerimento número 108 de autoria do vereador Fábio Alves Moreira ao poder executivo solicitando a revitalização do orto municipal nos termos do parágrafo único do artigo 14 do regimento interno desta casa convido o vereador Márcio Silva Nascimento para assumir a presidência haja vista que essa presidência usou a palavra em discussão e o vereador Ricardo de Oliveira usou a palavra em votação senhor presidente questão de ordem eu fiz uso da palavra nesse último requerimento na última sessão ou posso falar em votação os vereadores Agnaldo Alves de Araújo Fábio Alves Moreira Ricardo de Oliveira já usaram a palavra em votação obrigado senhor presidente não pode estar bom só esses aí concedo a palavra ao vereador Ivana Silva que ainda dispõe de um minuto e sete segundos em votação dispenso concedo a palavra ao vereador Rafael Tuca e após o vereador Toninho Vieira que haviam solicitado a palavra em votação senhor presidente não bispares senhor presidente consulta que o Satorato nosso oráculo do regimento interno se eu posso acumular o tempo do vereador Ivan eu sei que eu não posso estou brincando para concluir a minha fala sobre a questão ainda dos auxílios é muito complicado conviver em um país onde 4.300 reais é o auxílio de um magistrado no Brasil um deputado estadual que faz parte da nossa categoria política se ele abrir mão do seu confortável apartamento próximo da Lespe ele ainda goza de um benefício de 4.200 reais e a gente impor aos nossos munícipes amigos eleitores pessoas que participaram da nossa infância cresceram junto conosco uma moradia digna entre aspas com valor de 400 reais então eu peço que os vereadores nos apoiem nessa luta apoiem a Mantiqueira apoiem os pilões continuem apoiando e que a gente possa fazer e que a gente possa fazer uma nova história na cidade uma história de luta construída não com guerra mas com diálogo e amor que acho que a gente pode conseguir esse pleito com carinho não precisa ser no forceps e mais uma vez reiterar ao povo da Mantiqueira que o nosso mandato está à disposição e desde já se vocês disserem que é não a gente vai brigar lá para esse auxílio ser aumentado não só para vocês mas que seja estendido para todas as famílias da cidade porque é um valor mínimo né vereador Ivan se a gente tem uma multa aplicada pelo Ministério Público de 150 mil reais mês e a gente contemplando todas as famílias assistidas pelo benefício daria o valor total de 91 mil reais a gente já está fazendo uma economia uma economia e melhorando a qualidade de vida da municipalidade das pessoas que estão conosco todo dia militam com a gente na política e mesmo que não militasse acho que o direito que a gente tem que lutar aqui é por uma moradia digna para todos o Papa em um dos seus últimos discursos mesmo sendo evangélico criação evangélica eu gosto muito de ouvir a palavra em qualquer sentido e ele falou que a política é necessária e todos os que fazem parte de qualquer congregação ou agremiação religiosa deveriam estar militando na política porque é o instrumento mais rápido para que a gente possa dar dignidade para a vida do cidadão então acho que essa responsabilidade está sob os nossos ombros de dar dignidade ao nosso povo e eu espero que essa luta não fique apenas aqui no plenário mas que ela ganhe voz no executivo e seja escutada tá bom vereador Ivan essa miséria de tempo é muito pouco nós vamos ter que pedir para o presidente realmente aumentar o tempo para os vereadores que eu já vi que tem alguns vereadores que gostam de fazer uso da palavra quanto a questão da cursão faço coro a palavra do vereador Ivan ou do vereador Queixão vai dar o meu tempo volto falar depois obrigado senhor presidente com a palavra vereador Toninho Toninho Vieira senhor presidente novos pares também concordo com o líder da Montiqueira nosso amigo Flávio nosso parceiro concordo com o vereador Rafael só discordo com um detalhe quando morei muitos anos na Vila Parise nós fomos contemplados com a casa no Jardim Nova República ali sim é dignidade auxílio moradio não é digno é um ponto de vista meu eu não concordo nós temos que buscar com essa comissão vereador Rafael buscar algo digno para eles se optaram para deixá-los avançar da forma da forma que eles avançaram a minha proposta dentro da comissão que faria questão de participar e dar minhas opiniões é que eles tenham dignidade com moradias auxílio aluguel de 400 reais ainda é pior ainda está certo é um posicionamento meu eu acho que nós temos que batalhar muito pela nossa comunidade como disse a vossa excelência vereador Rafael muitos deputados que ganham muito e os brasileiros ganham muito pouco a maioria para responder a pergunta aqui do nosso digníssimo excelentíssimo vereador Ricardo Queixão em nenhum momento o prefeito municipal ele imaginou de pegar teve tudo um procedimento um governo sério vereador Queixão ele trabalha um pouco com seriedade infelizmente a vossa excelência trabalhou com alguns governos que não tem seriedade e o prefeito municipal teve tudo um procedimento que agora chegou determinado através ontem ele conversou ontem conosco inclusive com o nosso presidente Rodrigo que não há data porque que não há a data porque precisamos fazer o que é certo se as pessoas estão acostumadas a fazer o que é errado nós não estamos acostumados a fazer errado eu acredito que nós tentamos segurar a CUSAM eu acredito muito que o governo municipal ele quer fazer a coisa certa mas nós vamos acertar com fé em Deus estamos muito preocupados com pagamento também dos funcionários da CUSAM como eu também fui funcionário da CUSAM vereador Marcio nós temos que trabalhar muito eu estou muito feliz porque graças a Deus o nosso prefeito entendeu e vão pagar o pessoal da HBB que são pessoas maravilhosas que estão aí presentes pessoas dignas que trabalharam muito e pagaram preço por má gestão não é verdade pagaram preço por má gestão como o pessoal da CUSAM também estou pagando preço hoje pela péssima gestão e estou criticando o governo que está trabalhando com seriedade enfim eu volto a falar senhor presidente muito obrigado continue em votação os vereadores que forem pela aprovação permaneça como se encontra aprovado convido o vereador Rodrigo para poder reassumir a presidência concedo a palavra ao vereador Rochinho para concluir os seus trabalhos senhor presidente novos vereadores recentemente na cidade tivemos a dissolução da CUSAM companhia combatente de urbanização e saneamento aprovada inclusive por essa casa de leis e a de conhecimento público em seguida se procedeu a contratação de algumas empresas privadas a fim de via terceirização assumir as atividades daquela que encerrou suas atividades nesse contexto no jornal a tribuna em sua edição de 10 de 5 de 2017 foi publicada a ratificação da dispensa de licitação para a contratação emergencial da chefe grill especializada em prestação de serviços de preparo das refeições para alimentação escolar oferecido pela prefeitura do município de Cubatão o voloto total do contrato de 8.855.394.000 a vigência é de seis meses o que resulta em quase um milhão e meio por mês é importantíssimo sabendo um contrato dessa monta somente para esse serviço qual o alcance de serviço prestado ou seja efetivamente quantas refeições seriam distribuídas e como seriam através desse contrato o custo individualizado e a forma de aferição dos serviços contratados já que a publicação oficial é totalmente omissa a esse respeito nada mais justo portanto colocar os dados efetivos à disposição do povo e seus representantes representantes no caso dos vereadores a quem o poder executivo importa lembrar é obrigado a prestar contas de suas ações ainda na qualidade de cidadão e vereadores também são aparados pela lei de acesso à informação lei federal 12.527 de 18 de novembro de 2011 que lhes assegura o acesso por qualquer meio legítimo devendo pedido conter a identificação do requerente a especificação da informação requerida que diz isso não é este vereador tirando palavras de sua cabeça mas a própria lei de acesso à informação nos artigos 10 e 11 e observância da lei obrigatória pela União Estado Distrito Federal e Municípios conforme determina o artigo 1º da lei face ao exposto requer observadas formalidades regimentais perdi ofício ao seu prefeito municipal determinando informar primeiro o número de refeições dia por unidade escolar de todas as unidades municipais segundo os vários tipos de cardápios oferecidos terceiro preço unitário das merendas por cardápio quarto critérios e procedimento para execução da medição da merenda fornecida como é feita a medição por preço goblal por preço unitário das refeições fornecidas requer ainda que se faça constar no ofício que o atendimento deverá ser imediato a partir do recebimento ou na necessidade de se levantar e sintetizar os dados seja analisado o prazo de 20 dias prorrogado por mais 10 para seu atendimento esclarecendo ainda que não há o que se falar em dados quando a solicitação parte de um membro do poder legislativo no estrito cumprimento de suas funções institucionais nos termos do artigo 11 parágrafo seguinte da lei considerando inclusive que os dados qualquer contratação finalizada são de acesso público requeiro por fim que cópia da presente propositura seja enviada aos jornais de região que circulam no município as sociedades de melhoramento dos bais e rádios comunitários da cidade sala dona Helena Milete Cunha 4 de julho de 2017 devidamente assinada em discussão o requerimento uma palavra o vereador roxinho o autor do requerimento senhor presidente novos vereadores senhora vereadora esse requerimento vem ao encontro justamente dessa questão dessa contratação vereador Sérgio dessa empresa é público e notório que houve algumas melhorias sim na merenda escolar de algumas unidades porque do requerimento é justamente isso algumas estão sendo poderiam se dizer beneficiadas e algumas outras não então gostaria de entender como é que está sendo feita essa redistribuição como que está sendo feita essa movimentação como que está sendo feita essa cobrança justamente para justificar esse valor montante alto que hoje nós pagamos pelo fornecimento tanto do da merenda como dos funcionários as merendeiras no caso que estão embutidos nesse contrato mas a gente quer todos os vereadores hoje acho que já recebeu reclamação que unidades escolares estão com mais funcionários outros com menos outros mais alimentos outros menos alimento então está uma coisa muito difícil de se entender já fui na secretaria por diversas vezes e não tive a resposta de pronto então através do requerimento através da lei da transparência da informação acredito que a municipalidade nos responda a isso é só senhor presidente continua a discussão com a palavra o vereador Ivan Indobrando senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora senhor presidente eu quero aqui já antecipar o vereador Fábio Alves Moreira o meu voto favorável a sua propositura até entendendo né porque esse tipo de informação se faz necessária é óbvio o prefeito os quatro anos que passou aqui sabe da nossa dificuldade e era em ter resposta né ou exposição dos contratos aí e toda vez que emitíamos um requerimento por esta casa é lamentavelmente não tínhamos resposta né e por isso o caos se instalou na cidade mas durmo tranquilo até com a consciência tranquila vereador Pio de que fizemos né solicitamos cobramos quando tínhamos que cobrar e apontamos os erros até antes de acontecer para que quem não pagasse vereadora Érica eram os funcionários né e os munícipes da cidade e e no governo Ademario é óbvio que a gente já tem falado isso e eu quero retomar a fala uma vez que o assunto o início do requerimento do vereador fala da Cursan eu quero retomar a fala a respeito né dessa empresa de economia mista que que lamentavelmente chegou ao fechamento né como foi falado aqui pelo vereador Ricardo é o projeto de encerramento veio para esta casa e nós aqui aprovamos até é na verdade onde tivemos uma conversa né junto com com os sindicatos naquele momento alguns com seus posicionamentos mas saímos dali vereador Ricardo é com uma certeza né que após a liquidação iria se ser feito já é o pagamento das dívidas tanto do salário atrasado e entrar na discussão também a questão do décimo terceiro que seria feito no cronograma e o mais importante que é a verba recisória né desses trabalhadores que prestaram longos anos de serviços ali né e serviços bem prestados né diga-se de passagem porque eu lembro que uma das marcas né que que o o outro o governo usava a ex-administração era justamente dos trabalhos realizados pela Cursan e quantas foram as vezes aqui que elogiamos o trabalho né infelizmente enquanto o trabalhador dava o seu melhor lamentavelmente a gestão os gestores que estavam à frente da Cursan não tinham o mesmo pensamento né infelizmente deixaram bater a nave e e deu no que deu a Cursan foi a pique em definitivo e como disse também aqui voltando a falar é sobre a comissão que vossa excelência instalou nesta casa quando fala no no pedido né foi até uma das solicitações da última reunião que tivemos com a comissão de que fizesse o pedido daquela auditoria ao qual o prefeito encontrou este número né de 120 mil se não me falha a memória de dívidas né milhões desculpa vereador Sérgio 120 milhões de dívidas né dívidas essa que para o governo e óbvio que ali foi analisado pelo jurídico foi passado né pelo secretário a impossibilidade do pagamento né da liquidação ou melhor de assumir de pagar esta dívida e continuar com a empresa em aberto e eu queria aqui é vereador falar de uma maneira mais tranquila com pouco mais de tempo vereador Rochinho e fazer esse pedido né vereador vereador Toninho vossa excelência que hoje lidera é a bancada acho que a bancada do PSDB e o governo é o pedido né para que a gente tenha para que nós possamos ter esse cronograma por escrito né para que nós possamos apresentar eu acho que que vossa excelência tem condições e como o vereador Ricardo falou cabe a nós também fazer essa cobrança junto ao prefeito né para que os secretários na verdade os responsáveis ele já nos dê esse cronograma vereador Rochinho porque eu acho que falta um pouco mais de boa vontade também né e de celeridade nessa situação até porque porque a gente está discutindo aqui e estamos a mesma todas as sessões sempre falando a mesma coisa é o caso também do hospital como o vereador Marcio aqui colocou prontamente que ali estão as guerreiras né que trabalharam muito também que deram sangue ali e suor pelo hospital né lamentavelmente também teve-se um um desabor com a empresa né que era gestora HBB lamentavelmente que saiu também da cidade em débito e infelizmente nós não obtivemos mas então que fica aqui né esse pedido especial ao vereador Toninho também ao vereador Wilson Pio acho que vossa excelência que é o líder da bancada do PSDB até me desculpe mas que a gente chegue vereador nesse denominador e consiga essa resposta para que possamos dar em definitivo para os trabalhadores continua em discussão com a palavra vereador Rafael Tucla senhor presidente nobres pares vereadora Érica desde já vereador Rochinho eu já quero parabenizar por esse requerimento e dizer que esse pedido de informações eu fiz via ofício para a secretaria de educação após através da comissão de educação estar visitando os próprios públicos as escolas as unidades de ensino vereador Rochinho e foi disponibilizado que a gente fosse lá por questão de custo alto custo da Xerox porque são contratos densos com mais de 200 páginas cada um foi nos permitido franqueado pelo chefe de governo que a gente pudesse tirar fotos e digitalizar esse processo então convido vossa excelência para amanhã nós estarmos fazendo uma força tarefa junto com as nossas assessorias e os celulares ligados para a gente poder digitalizar esse contrato porque é um contrato realmente que o seu conteúdo deve ser duvidoso porque se existe essa amarração essa demora para nos dar essa essa explicação eu acredito que tem alguma coisa errada pesquisando analisando andando por todas as unidades nós conseguimos contestar constatar várias irregularidades vimos que o armazenamento é feito pelas meninas mas sem nenhum critério de avaliação eu acho que seria bacana vereador Rochinho a gente pedir para a vigilância sanitária da cidade ver se as instalações estão adequadas porque são crianças né e essa questão de bom bom é questão de ponto de vista porque realmente se a gente colocar no antigo governo do qual nós fizemos parte não é vereador Jair como membros do partido a gente sabe que era dado café com bolacha então da almôndega melhorou só que essa almôndega foi dito para nós através de algumas merendeiras que você torcesse cada almôndega tirava meio litro de óleo então essa questão de bom ela é muito subjetiva e é questão de ponto de vista e assim o bom para a nossa cidade é aquilo que nós pagamos se nós pagamos o valor de 20 reais ele não pode nos apresentar um prato menor a menor ou a 10 ou a 15 reais como eu vi casos do Rio do Roxinho e chegamos na unidade e era previsto no cardápio um almoço um café da manhã um de jejum e 3 almoços porque eram 3 períodos de almoço e assim para queimar o pão que estava sobrando no estoque fizeram a molecadinha tomar 4 cafés durante o período então é complicado então acho que a gente tem que cobrar a logística a gestão e cobrar também presidente que essa casa seja respeitada porque se as pessoas querem que as coisas mudem elas tem que mudar também a primeira mudança começa na gente se eles não respeitarem o poder legislativo que está aqui para representá-los e defendê-los a gente não vai ter como fazer nenhum tipo de gestão quanto as suas necessidades então peço que vossa excelência quando identificar quando identifique alguém que está manifestando de forma excedendo a a moral aqui os bons costumes que peça para gentilmente retirar do plenário já que não está querendo fazer parte da sessão e participar de forma civilizada e continuando o vereador Rochinho a questão da merenda então acho vereador que a gente tem que lógico tem que esperar essa adequação dos 90 dias porque é um contrato emergencial mas já cobrado o secretário Raul Cristiano que a próxima na formulação do próximo contrato essa casa tenha vistas eu acho que já que nós estamos num processo de união e de gestão transparente as vistas a qualquer procedimento contratual não seria nenhum incômodo ou desconforto para nenhum empresário na cidade já que se a pessoa quer enriquecer ela procura iniciativa privada e não preste serviços e nem contrate com a administração pública porque a administração pública ela não produz riqueza ela administra a riqueza que a gente capta através de recursos então assim dos impostos então se os nossos impostos que são hoje não são elevados mas que temos o polo industrial que nos dá essa margem de não cobrar os impostos do munícipe mais caro mas temos uma arrecadação alta que o serviço prestado seja de qualidade no mínimo que seja prestado o serviço que versa no contrato acho que é o mínimo que nós podemos exigir de qualquer prestador de serviço e assim vereador Rochinho nós já sabemos que a empresa já tem alguns problemas em outros contratos em outras cidades então por questão de prevenção a gente não deixa que aconteça e cubatão já que a gente quer uma gestão nova transparente e diferente de todas as outras que passaram para escrever uma história nova na cidade a gente tem que brigar para que os problemas que aconteceram em Peruíbe em outras cidades não aconteçam aqui concorda vereador Rochinho então vamos para cima não vai não vai receber mil e entregar quinhentos aqui então tá bom então vossa excelência conta com a minha ajuda através também tenho certeza que o vereador Toninho Vieira também vai poder nos ajudar auxiliando como vice-presidente da comissão de educação porque tem feito um bom trabalho junto a esta casa vereador parabéns vereador Ivan também juntou tudinho a fome com a vontade de comer vereador Ivan continuem a discussão com a palavra vereador Toninho Vieira obrigado senhor presidente pelo corte senhor presidente novos pares presidente vou acompanhar a fala do Rafael infelizmente as pessoas querem respeito e não nos respeitam quero pedir a vossa excelência que tome as providências cabíveis porque nós estamos aqui fazendo uma fala e as pessoas não estão respeitando a gente eu gostaria de que a senhora a vossa excelência tomasse providências por favor senhor presidente novos pares senhor Rafael a vossa excelência está certa o vereador Rochinho meu voto já favorável o vereador Rochinho mas da forma que foi colocada aqui quero aqui senhor presidente pedir para o vereador Rochinho o vereador Rafael para nós irmos juntos até o ministério público isso é uma denúncia isso é um assunto muito sério estou junto com vocês se há alguma regularidade no governo do PSDB eu acredito que todos os vereadores aqui vão estar juntos e ter que ir no ministério público da forma que foi colocada aqui estou chamando vocês para que nós possamos amanhã entrar no ministério público porque é um assunto de uma denúncia muito séria está tendo irregularidade porque eu tenho ido até as escolas e a alimentação está boa assim eu fui em várias escolas não estou defendendo aqui o governo está falando que foi uma contratação ilícita se foi uma contratação ilícita nós temos vereadora Érica com o PSDB juntar os vereadores que estão denunciando e nós íamos lá e até o ministério público é meu ponto de vista vereador, me concede uma parte? quando eu usei a tribuna eu não acusei de licitude eu falei que era duvidoso por conta de não estarem nos prestando essa informação no tempo previsto pelo regimento pela lei orgânica de 15 dias não argui nenhum crime à empresa mas argui que a gente tem que fiscalizar mais de perto porque nos foi sonegado algumas informações só isso vereador obrigado nada mas já está gravado o que a vossa silência falou não vamos discutir aqui em plenária mas já está gravado tá bom mas eu quero aqui vereador Rochinho a vossa silência está certa eu acho que tem que tem que pedir mesmo tem que adquirir eu acho que a municipalidade tem que passar a transparência eu fui até o tribunal de contas vereador Wilson e nós estávamos juntos o que mais exigiu o tribunal de contas foi transparência das prefeituras e a maioria delas não passa isso aí o vereador Rochinho está certo tem que pedir transparência do que foi licitado do que foi contratado do que foi pago como vai ser pago mas eu quero responder apenas uma pergunta para a vossa silência vereador Rochinho se a vossa silência olhar para nós para que nós possamos responder que é interesse da vossa silência as merendeiras que estão fora agora que perderam o contrato as merendeiras do funcionário da prefeitura de carreira elas estão junto com a empresa e fiscalizando o que entra o que é alimentado é o contágio que elas estão fazendo isso já está sendo feito se alguma escola não tiver vamos cobrar do secretário de educação sim estão certos vereador Rafael mas eu quero responder isso aí porque já foi feito um pedido do prefeito municipal estou tentando responder essa pergunta para que nós possamos deixar claro aqui está certo muito obrigado senhor presidente continua em discussão em votação com a palavra o vereador Ricardo Queixão a ordem senhor presidente senhor presidente nobres pares quero já parabenizar e declarar meu apoio e meu voto favorável a requerimento do novo vereador roxinho dizer para o novo vereador tônio envieira que vossa excelência acho que não entendeu o que eu disse eu disse e vou repetir viu vereador tônio envieira gostaria que olhasse para mim por favor que o prefeito sugeriu sugeriu para que nós aprovássemos aqui o fechamento da cursão e nós sim fechamos nós aprovamos o fechamento então acho que houve uma distorção de palavras mas aí vossa excelência não entendeu direito e outra coisa quando vossa excelência falou do governo anterior nós participamos no plural eu e vossa excelência também então não diga que eu participei e tem mais uma diferença aí eu participei mas eu através de meus requerimentos eu consegui o asfalto para a avenida ferroviária 1 eu consegui o semáforo no Jardim Casqueiro a ciclofaixa no Jardim Casqueiro e as áreas de lazer da Vila dos Pescadores então eu tenho do que falar eu participei mas eu trabalhei é só presidente continue em votação com a palavra o vereador Anderson eu falei em discussão senhor presidente já está em votação falei em discussão agora eu quero falar em votação está em votação o requerimento o senhor falou em discussão e em votação pode falar novamente após a ordem de pessoas que pediram a palavra senhor presidente nobres pares vereadora Érica Versosa voto favorável ao requerimento do nosso vereador Rochinho só que eu gostaria de dizer o que falta até mesmo na gestão do nosso prefeito agilidade comunicação e interação para com os vereadores eu me sinto em algumas situações perdido perdido se eu estou perdido o que representa a população imagine a população eu vou me solidarizar juntamente com os desempregados com os funcionários da Cursan mas em alguns requerimentos vereador Rochinho eu fico a ver navios porque a gente não tem retorno a gente faz indicação mal barato encaminha-se indicação encaminha-se beleza faz o requerimento e aí a gente vai procurar a monitorar esse requerimento e o requerimento está encaminhado ao setor competente mas eu quero saber do retorno esse é o grande problema que tem que a gente tem que justamente conversar com o prefeito para ver essas situações porque que nem foi indicado aqui uma indicação minha para arrumar a mesa odontológica da UBS da Cota quando que eu vou ter essa resposta vamos analisar o vazamento lá da parte da epidemiologia no bairro Vila Nova um vazamento que já há muito tempo está lá quanto tempo vai ficar mais vazando mais vazando porque é o dinheiro do povo que está indo para o ralo referente ao sistema cross que o roxinho soltou até uma nota na internet é complicado a gente procura ter uma melhoria nesse sistema que já é muito ruim e aí a secretária da saúde me pega e me coloca justamente para fazer a inclusão no sistema cross daqueles mais necessitados na policlínica na PS no PS tira todo o sistema cross das UBS e como é que fica os moradores do Vale Verde como é que fica os moradores então ressaltando também presidente que essa questão nós tínhamos que ir lá para para Brasília para verificar junto com o ministro da indústria do comércio ministro do emprego e aí eu quero ver as coisas saírem do papel só isso continue em votação com a palavra o vereador roxinho senhor presidente novos vereadores senhora vereadora vereador Antônio Vieira em momento algum no requerimento tem uma indicação de ilusitude de alguma coisa de deferência o que eu estou pedindo e aqui atentamente a fala do vereador Rafael não vi ele fazer nenhum tipo de indicação que existe alguma irregularidade na questão que vossa excelência fala o que eu peço essa informação se vossa excelência teve essa informação e eu não e outros vereadores que eu já conversei não teve então existe a preferência de repente partidária porque eu não tive o vereador Rafael visitou e colocou nas suas redes sociais eu tive visita em algumas unidades de ensino vi sim melhorias mas será que essa é adequada o que nós estamos pagando por exemplo vou lhe perguntar agora nós estamos no meio de férias e aí está sendo pago a empresa vai receber é isso que eu estou perguntando eu quero informações para me poder até auxiliar a administração numa futura concorrência que vai ter que haver que merenda não pode ser renovado a emergencial então é justamente nessa linha que é o requerimento de buscar informações até mesmo de auxiliar a administração porque nós estamos aqui no mês de julho primeiro de julho teve férias vai pagar sem fornecer sem trabalhar ou vai fornecer vai estragar vereador Ivan Delbrano então essa é a informação nós não estamos acusando se o governo fez ou deixou de fazer ou fez alguma coisa ilícita não é essa a propositura não é essa o caminho que nós estamos levando é sim informações nós queremos as informações amanhã vossa excelência vai pedir informações ninguém quer dar o pulo maior do que a perna e ir logo no ministério público nós vamos apurar se tiver alguma coisa ilícita tiver alguma coisa errada aí sim entraremos no ministério público mas não tem que pôr a carroça na frente dos bois calma vamos lá buscar informação se a informação não vier aí sim tomaremos essa medida que vossa excelência ainda se colocou à disposição aí sim nós faremos mas no momento não é isso que eu quero eu quero a informação que eu não tive o vereador Rafael foi numa visita nas unidades viu lá por exemplo o cardápio vossa excelência saber que se por exemplo tiver um furo no cardápio o prejuízo financeiro que dá para o município se houver um furo no cardápio mudar de um determinado item ali se fornecer pão ou uma bolacha e um leite já é uma economia grande para a empresa um lucro absurdo e um rombo nos cofres públicos é só senhor presidente continua em votação com a palavra vereador Rafael Tucla após o vereador Ivan senhor presidente está aqui bom vereadora Erika eu sempre tenho colocado na minha rede social tem outros defeitos mas é corrupção não então eu tenho liberdade para falar a seguinte frase sempre sistematicamente bandido não merece mandato bandido merece cadeia certo em cima dessa máxima dessa premissa fica fácil vereador a gente pode até economizar o nosso tempo de fiscalizador se o prefeito Ademarico eu tenho certeza que não é um cara propineiro um cara de índole reta eu tenho certeza disso posso afirmar porque a partir do momento que ele dá a carta branca para um petista e na empresa São Bento e derrubar um contrato em mais de 50% ele confiou em mim não me conhecia muito bem poderia ter pedido alguma coisa para o cara não foi o caso ele também não pediu o contrato foi reduzido em 50% e resolveu o problema da municipalidade então vamos fazer o seguinte vamos para o ópice da transparência a gente pode convidar em toda elaboração de contrato vereador um membro do Ministério Público do Tribunal de Contas pronto a gente faz isso faz um mutirão o DSU convoca pede esclarecimento chama ali o membro do Ministério Público para ter vista chama o cara do Tribunal de Contas para ter vista acabou como é que ele vai falar que a gente fez um contrato errado que houve problema na licitação que houve problema no chamamento que houve problema na dispensa de licitação se ele está fazendo parte já que é para ir para esse ápice tucano de idoneidade de transparência a gente convoca porque eu não tenho problema nenhum ir no Ministério Público denunciar nada mas se for assim acho que é mais fácil a gente convocar a gente pede em toda a contratação quando for elaborar pede a consulta do Ministério Público convida eles para dar uma lida no contrato faz algum apontamento a gente conserta a gente não vai precisar discutir sexo dos anjos quem roubou mais quem roubou menos qual administração roubou mais qual vai roubar a gente já traz o cara aqui que é o cara que nos fiscaliza já traz o Tribunal de Contas já dá vista para todo mundo e toca o pau acabou não vai ter problema mais nenhum de corrupção na cidade sempre assim é que infelizmente em 20 anos que eu trabalho com a política eu aprendi uma coisa na minha vida 98% de todos os projetos que tramitam na Casa de Leis aqui infelizmente tramitário sempre tem alguém com interesse escuso e a população sempre é prejudicada então por questão de lisura vamos convocar então e vamos dar vista sempre em todos os nossos contratos não precisa nem pedir a gente já remete nosso contrato para o Ministério Público acabou acabou com o problema o Batão vai ser vai ter aquele marketing vai passar no Fantástico a Prefeitura mais transparente do Brasil dando vista de todos os seus contratos para o Ministério Público eu não sei por que a gente tem esse problema com o Ministério Público isso é um órgão assolidador fiscal da lei o custo dos lejes então vamos começar a fornecer de forma gratuita voluntária todas as informações e vamos sanar acabar com esse problema não seremos mais apontados de nada porque eu tenho certeza que ninguém aqui tem nada ninguém aqui é membro de empresa nenhuma nem sócio então vamos começar voluntariamente entregar obrigado senhor presidente o vereador Ivan Edelbrando após o vereador Toninho Vieira e depois o vereador Sérgio questão de ordem senhor presidente questão de ordem o vereador Toninho Vieira o vereador Ivan me forneceu a minha fala agora depois vai ser a dele é isso vereador é isso então o vereador Toninho Vieira após o vereador Ivan senhor presidente senhores vereadores muito obrigado vereador Ivan pela consideração eu queria deixar bem claro aqui para o vereador Rochim e para o vereador Rafael e não foi as minhas falas que eu acabei de falar aqui eu falei que teria que ir no Ministério Público porque eles deixaram uma incógnita aqui para nós nós temos a nossa comunidade que está ouvindo tem a população que está pela nossa rede aí social na verdade que eu quero deixar bem claro para que possamos fazer dessa casa uma casa digna e uma casa muito séria essa discussão que os vereadores fazem parte do governo estão nos colocando aí eu fico preocupado muito preocupado com essa questão mas eu quero deixar um pouco mais claro ainda para o nosso amigo digníssimo excelentíssimo Ricardo Queixão e eu fiz parte sim em três meses vereador Queixão com o governo da Márcia porque eu ajudei a Márcia para caramba nunca neguei nada para ninguém aqui mas eu não deixei de votar a cassação dela aqui quando foi necessário a vossa excelente tinha que ter um pouco de integridade e falar porque não votou a favor da Márcia Rosa aqui na época e dependia do seu voto não dá para a gente poder falar em dignidade falar em seriedade aqui no aqui na para julgar o outro vereador porque se nós se a gente for falar tudo que nós queremos falar aqui fica meio complicado aliás gostaria também de falar para o vereador Rafael eu estou tocando com muito orgulho viu o Guará Vermelho que é o nome agora do PT aí que é o nosso vereador Rafael eu quero deixar bem claro que o PSDB está trabalhando com muita seriedade eu também estou fiscalizando também o governo municipal do PSDB também estou trabalhando para isso então nós precisamos trabalhar com seriedade nós precisamos fazer um negócio um assunto muito sério aqui é tentar tratar assuntos que vai trazer melhoria para a comunidade de verdade está certo? mas meu voto é favorável vereador Rochinho muito obrigado a sua minha fala continue a votação com a palavra vereador Ivan Indobrando senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora quero aqui vereador Sérgio fugindo um pouco da discussão imposta aqui pelos nobres pares falar daquele problema que é a questão das passagens aí dos estudantes da nossa rede tanto da estadual também estamos tendo problema na rede municipal fazer esse pedido ao secretário Raul ao qual eu fiz ali vereador Aguinaldo um contato via whatsapp e como tinha algumas mães aqui que eram da comissão que iriam falar com eles eu tinha até feito um pedido para que ele viesse até aqui a câmara e nós atendêssemos essas mães aqui pedíssemos aqui uma suspensão da sessão por um período de 10 a 15 minutos e pudéssemos falar essa questão das creches aí conveniadas e o secretário se dispôs presidente só que como vossa excelência eu fiz a pergunta acho que as mães foram embora ficou para amanhã nessa conversa inclusive o secretário já referendou o horário mas eu queria aqui deixar esta mensagem ao secretário Raul Cristiano primeiro dizer que a nota ao qual o excelentíssimo secretário colocou em sua rede social foi justamente uma nota explicativa aonde ele fala da questão da documentação dessas creches conveniadas ele está explicando ali que não acabará assim que as creches terão que apresentar as documentações e a questão do transporte vereador Sérgio como vossa excelência também é sabedor e tem corrido atrás em resposta a as dezenas aí de pedidos que nós temos diariamente foi falado pelo senhor João Bosco que é diretor regional de ensino ligado ao governo do estado essa secretaria essa diretoria onde ele fala a respeito se dirigindo o presidente Rodrigo ao transporte de estudantes aí da rede estadual ele fala que em fevereiro ele enviou a documentação para celebrar um convênio ou seja tem 720 mil retidos pelo governo que poderia ter sido usado e ele mais ele fez um pedido ao secretário aqui de Cubatão que é o Raul Cristiano que ele envie toda a documentação necessária para celebrar esse convênio vereador Sérgio e para que se firme agora este convênio com antecedência para o segundo semestre logo após as férias as crianças não serem mais prejudicadas porque eles ficaram sem ter o dinheiro da passagem de se locomoverem da sua residência até a escola e muitos aí moram longe e necessitam verdadeiramente desse transporte vereador Pio então fica aqui o meu apelo ao secretário Raul Cristiano o senhor se ainda não providenciou providencie a documentação necessária para a celebração desse contrato senão vai perder de novo continue em votação com a palavra vereador Sérgio Calçados senhor presidente senhores vereadores vereador Erika Beçosa vereador Ivan continuo falando sobre a sua sua colocação pela terceira vez irei falar sobre a questão dos jovens que estão sem o transporte escolar das escolas estaduais e agora também das escolas municipais isso é uma vergonha vergonha essa que quando for no mês de agosto vai se completar em algo em torno de oito meses e essas crianças estão vindo dos bairros das comunidades da Vila Esperança dos pilões da água fria de bicicleta por hora essas crianças graças a Deus estão conseguindo seus pais trazem muitas vezes no período de chuva agora com frio vocês imaginem que muitas vezes essa interlocução e aí entra aí líder do PSDB para que vocês possam fazer gestão junto com o secretário de educação com o senhor João Bosco com o representante da empresa de ônibus para que isso não ocorra mais na cidade gente essa interlocução entre o público e o privado é onde eu falo que existe algo que eu não estou acostumado a ver no privado nós conseguimos resolver as coisas com muita rapidez com uma outra proporção eu vim para essa casa de leis para tentar ajudar a minha cidade a buscar um novo norte a trazer desenvolvimento para a cidade de Cubatão outrora tivemos uma cidade que só era conhecida como Vale da Morte passado um tempo hoje ela é conhecida como uma cidade onde tem mais de 14 mil desempregados uma cidade onde a violência é crescente onde nós vemos nos noticiários da cidade crianças jovens a violência que aumenta a cada dia não é essa cidade que eu espero para os meus filhos não é essa cidade que tenho certeza que os senhores esperam para os vossos filhos o que nós queremos gente é ter dignidade é para isso que eu peço a colaboração de todos a questão dos jovens que eles tenham direito sim a educação que é dever fundamental do estado do município da federação e é para isso que eu te peço representante do PSDB para que haja o consenso que faça a interlocução entre o governo do estado o governo municipal para que o sucesso vamos lá isso é questão de honra para mim hoje chegar e ter o sucesso saber que essas crianças terão a dignidade e o ensino acima de tudo porque com quatro meses faltando aí para terminar o ano com três meses pelo menos vocês acham que eles vão ter aprendido alguma coisa é só isso senhor presidente muito obrigado continua em votação em votação os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram aprovado senhor presidente de ordem vereador Ricardo queixão gostaria constar o plenário para que passasse direto para ordem do dia submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Ricardo queixão os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram voto contra voto contrário do vereador Rafael Tucla conforme deliberação do plenário passemos a ordem do dia o primeiro item da pauta é o processo número 1028 barra 2017 projeto de emenda a lei orgânica número 04 2017 autoria prefeito municipal nos termos do parágrafo único do artigo 14 do regimento interno convido o vice-presidente para assumir a direção dos trabalhos da mesa uma vez que eu me manifestei em primeira votação essa presidência clarece ao plenário que conforme o disposto no artigo 45 do parágrafo 1º da lei orgânica a aprovação do projeto de emenda a lei orgânica necessária o voto favorável de dois terços dos membros desta casa ou seja 10 votos solicita ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto da emenda a lei orgânica conforme o disposto do artigo 143 do regimento interno ou seja somente a emenda para apreciação segundo a discussão da nova redação aos dispositivos especifica a lei orgânica do município e da outras providências em discussão em votação os vereadores foram pela aprovação continuam com esse conto aprovado está portanto aprovado em segunda discussão em redação final o presidente do projeto de lei orgânica emenda a lei orgânica convido o vereador Rodrigo Alemão para reassumir a presidência o próximo item da pauta é o processo número 916 barra 2017 projeto de lei número 47 barra 2017 autoria poder executivo a emenda apresentada pelo vereador Rafael Tucla foi retirada solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do parecer favorável à tramitação da propositura exarada em conjunto pelas comissões de justiça e redação e de saúde parecer em conjunto é de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal projeto de lei que altera dispositivos da lei número 2699 de 3 de julho de 2001 e alterações posteriores que redefinem a competência e a composição do conselho municipal de saúde e da outras providências essas comissões usando da prorrogativa prevista no artigo 49 do regimento interno passam a exarar a parecer em conjunto sobre a matéria as folhas 11 contra-se o parecer da douta procuradoria jurídica da casa que acatamos e a seguir transcrevemos a propositura vem acompanhada de mensagem explicativa onde se assevera em síntese que as alterações objetos da presente propositura visam a atualização da legislação municipal que cria o conselho municipal de saúde para sua adequação à legislação federal notadamente de que se relaciona a paridade da mesa diretora do conselho de saúde a iniciativa se adequa aos presupostos de origem e competência do executivo e encontra-se redigida em regulares formas assim nos aspectos que cabem a essas comissões a análise o técnico jurídico legal não se vislumbra óbvice a normal tramitação da matéria quanto ao mérito cabe ao douto plenário decidir a conveniência e a oportunidade de sua aprovação salve o melhor juízo este é o nosso parecer sala das comissões 26 de maio 2017 comissão de justiça e redação Ricardo de Oliveira presidente Érica Versosa Nunes vice-presidente Sérgio Augusto Santana membro comissão de saúde Márcio Silva Nascimento presidente Jair Ferreira Lucas vice-presidente Leócio Batista Santos membro em discussão ou parecer uma palavra vereador Rafael Tucla senhor presidente nobres pares vereador Érica Versosa fico feliz hoje de estar votando para que o conselho seja regularizado até porque conselho se remete a representatividade e fiscalização e esse também é um dos nossos papéis otorgado pela constituição nós temos que fazer uso dele junto com os conselhos usar essa ferramenta como também as de observatórios para estar conseguindo no fim chegar à economicidade que é esgotar todos os ralos saídas do dinheiro público e melhorar a gestão para que melhore também a vida da municipalidade nesse tocante eu quero fazer um alerta eu sei que foge um pouco da discussão mas é o mesmo tema porque nós vamos discutir isso mais na frente o conselho se já estivesse organizado estaria em cima dessa de ser problemática eu quero deixar aqui registrado que existe uma empresa que fornece a única que nos fornece por seis meses está fazendo seis meses agora que nos fornece a dieta no pronto-socorro e as alimentações dos nossos munícipes que estão adoentados acometidos de alguma alguma doença grave ou não e essa empresa está seis meses sem receber virado Ivan encontrei o proprietário da empresa que também é um munícipe da cidade na hora do momento naquele momento crucial que a gente não tinha onde buscar recurso onde buscar parceria ele se prontificou a estar custeando investiu o seu capital nesse custeio de merendas de dietas e alimentações e fez diferente do que as grandes empresas porque a gente sabe que qualquer contrato essas empresas tem que ter um aporte que pelo menos mantenha sem pagamento por três meses eles nunca fazem isso na cidade mas esse pequeno comerciante local fez isso mais do que três meses mais do que a lei pede que se fosse no contrato emergencial não precisaria ter esse aporte mas a lei pede isso nos contratos normais e mesmo sem ter essa obrigatoriedade ele fez isso manteve o serviço lá por seis meses e até hoje não recebeu nenhuma fatura então eu peço que os vereadores nos ajudem também já que em breve o conselho vai estar mais perto mas hoje nós temos aqui que fazer isso nos ajude a cobrar essa fatura para que o munícipe não seja lesado e que o serviço continue sendo efetuado com qualidade obrigado senhor presidente só isso continua em discussão em votação com a palavra vereador Ricardo Queixão senhor presidente nobres pares meu voto já é favorável e só vem aqui a título de resposta para explicar novamente para o novo vereador Tony Vieira quando falou do governo anterior eu posso dizer para a vossa excelência sim eu participei do governo não tenho vergonha nenhuma de falar porque eu vou repetir eu construí agora é assim quando vossa excelência citou aqui porque que eu votei na questão da cassação da mácia eu vou falar uma coisa para vossa excelência eu graças a Deus eu tenho palavra e a palavra ela vale mais do que dinheiro e quando eu me comprometi com a prefeita que eu estaria com ela até o final de 2016 quer algumas pessoas gostem ou não eu cumpri a minha palavra pelo menos eu tenho uma coisa dentro de mim palavra eu tenho e ninguém tira então só quero passar uma coisa para a vossa excelência para entender para quem mora no Jardim Casqueiro na Vila dos Pescadores sabe que este vereador trabalhou e trabalhou e muito e não foi só aquelas obrinhas que eu falei que foram atendidas não então se eu fui atendido eu não posso chegar hoje aqui e falar mal do governo anterior estou falando por mim eu tenho palavra hoje não está no governo da prefeita Márcia Rosa mas eu nunca vou falar da prefeita Márcia Rosa agora que ela saiu eu vou falar eu não vou falar eu tenho palavra eu sou sujeito homem eu não sou que nem outros que passaram por aqui participaram do governo aí depois virou oposição para sair candidato a prefeito aí tudo é lindo e maravilhoso mas engraçado participou do governo aí agora estava errado agora o governo da Márcia estava errado só porque o cara agora é candidato a prefeito eu não vou fazer isso não vou fazer isso nunca pode ter certeza se um dia eu der uma palavra para a vossa excelência eu vou até o fim obrigado continua em votação em votação os vereadores foram pela com a palavra vereador Rafael Tucla já até me perdi senhor presidente nobres pares vereadora Érica ainda aproveitando o gancho da saúde e aproveitando a presença dos munícipes da Mantiqueira os amigos estão lutando por essa causa do auxílio aluguel também deixar registrado a atitude de esclarecimento é que nós pedimos que os serviços do PSF os serviços que a saúde disponibiliza alcançasse aquela região da Mantiqueira e adjacência e até hoje não recebemos resposta da secretária de saúde e eu vou estar cobrando essa resposta e requerimento na próxima sessão era só isso senhor presidente continua em votação com a palavra vereador Ivan Indelbrando senhor presidente mobres vereadores quero aqui Rafael vereador Rafael já fazer coro a sua reclamação quando diz a respeito deste empresário ou micro empresário que tem servido as refeições do PS central já faço aqui um apelo também ao presidente da nossa comissão de saúde meu companheiro de bancada vereador Marcinho para que se apropie dessa situação uma vez que o empresário se ele já tem praticamente seis meses já pelo que eu entendo é desde o início do governo que seja dada uma resposta então eu peço faço esse apelo ao vereador Marcinho para que ele converse com a secretária e tente entender o que tem acontecido porque uma solicitação dessa é de relevância uma vez que se ele está colaborando se ele está ajudando o governo ele também precisa ser ajudado e ajudado nada de lícito é só receber por aquilo que ele faz que é fornecer a alimentação então faço coro aí parabenizo vossa excelência por estar cobrando também esta fatura e fazer também aqui vereador Pio é um apelo já vossa excelência apresentou hoje uma indicação sobre a iluminação sobre a ponte do arco-íris aquele trecho com certeza ele está totalmente às escuras e eu mostrei a vossa excelência que no dia 3 eu encaminhei um ofício para a CPFL lá também com fotos do local pedindo que faça a troca daquelas lâmpadas em caráter de urgência porque os moradores que ali passam não só os que moram na Vila Elizabeth mas os munícipes não todos que trafegam que utilizam aquele trecho ali sobre a ponte do arco-íris vereador Sérgio lamentavelmente estão sendo vítimas de assaltos de pequenos furtos e sem contar também a questão dos estudantes que ali corre-se o risco pela escuridão e o breu que é aquele local iluminado já é perigoso imagina sem a iluminação basta passar lá a noite assim que escurecer vocês vão mais ou menos entender a gravidade então eu fiz essa solicitação e com certeza como o presidente Rodrigo fez em relação a unidade básica de saúde o postil médico lá da água fria ele fez uma indicação também para reforçar o requerimento que este vereador apresentou em favor daquela população eu só quero te agradecer presidente por ter reforçado agradeço mesmo de coração e é isso aí vereador Márcio vossa excelência não estava mas tome providência em relação a fala do vereador Rafael por gentileza continua em votação em votação com a palavra vereador Marcinho desde já eu quero antecipar meu voto favorável também quero reforçar a fala do nosso vereador o nobre vereador Rafael e também o nobre vereador Ivan acabou de colocar sobre a importância do acompanhamento daquelas empresas que estão prestando serviço para a cidade e não tem recebido essa empresa que tem trabalhado na questão da alimentação das pessoas enfermas do PS central há seis meses está sendo realizado o trabalho e eles não têm recebido são funcionários sem receber a empresa que fica em dívida com seus fornecedores a empresa que fica em dívida com seus funcionários e fica aqui a fala dessa casa para que a secretária juntamente com o secretário de finanças possam ficar atentos nessa dívida existente à empresa até porque o proprietário da empresa já passa por algumas dificuldades financeiras e chega um momento ao qual ele não consegue mais arcar com os seus funcionários também gostaria de reforçar algumas sessões atrás nós cobramos da secretária de saúde a reabertura reinauguração da unidade básica de saúde do conjunto Mário Covas salvo engano seria dia 30 não é isso? 30 que ela apresentou para nós e nós já estamos aí desde julho e até agora nada então nós gostaríamos de deixar reforçado para que a secretária de saúde pudesse dar esse retorno para nós nós temos uma população carente entendemos que está tendo atendimento mas quando nós falamos em contenções de empre... de financeiro valores nós temos lá um prédio que está sendo alugado onde você também tem um prédio construído pela prefeitura e não está sendo utilizado este valor que está sendo pago e gasto no aluguel na alocação você pode estar passando por uma outra parte da saúde um grande exemplo é o tomógrafo que está parado pacientes munícipes precisam procurar a cidade vizinha para fazer exames e nós temos um equipamento dentro de nossa cidade e de repente com este valor vereador Ivan que é gasto com a alocação de um prédio pode ser pago o conserto deste equipamento então fica aqui a nossa fala também gostaria de ao mesmo tempo que nós temos cobrado parabenizar a secretária de saúde por ter entregue e ter trazido de volta o atendimento de radiologia para o prédio do hospital onde já voltou a atender nós temos agora ali junto ao PS central esse atendimento para nós já estava sendo uma grande cobrança que acontecia nos munícipes e hoje nós temos o atendimento ali junto ao PS central ao PSI e para nós o grande presente parabeniza a doutora Sandra mas ao mesmo tempo vem aqui cobrá-la da questão do tomógrafo Continua em votação com a palavra o vereador Toninho Vieira Senhor presidente senhores vereadores eu quero aqui deixar a minha fala falar para o vereador Queixão eu tenho certeza que a vossa excelência fez um grande trabalho quero parabenizar pelo período que a vossa excelência ficou aqui os quatro anos aí em nenhum momento eu critiquei a vossa excelência porque eu tenho copiado o trabalho da vossa excelência quero dar os parabéns para o senhor quero também aqui sensibilizar aqui em relação ao nosso amigo o vereador Ivan e ao vereador Sérgio em relação aos passes iremos junto com o nosso presidente da comissão de educação o vereador Rafael cobrar o secretário de educação isso é um assunto muito sério vereador Sérgio estamos sensibilizados em relação a isso aí vamos pedir a Deus que ele resolva isso o maior possível viu vereador Ivan é um assunto muito sério para nós também iremos também cobrar Ivan o vereador Rafael comentou eu estive já no pronto-socorro em relação à alimentação lá do pessoal a empresa tem servido sim essa alimentação lá para aquela pessoal do pronto-socorro isso é um assunto seríssimo já era para ter pago já essa empresa que é comprovado todo mundo está entendendo isso aí os caras estão ali entende a dificuldade que está acontecendo aí com o governo mas acho que nós vamos cobrar também o governo municipal junto à secretária de saúde para que ela possa realmente atender essa necessidade de estar pagando o fornecedor de alimentação ali porque não podemos admitir que os doentes ali ficam naquela situação né vereador Sérgio vereador Massinho vamos sim conversar com a secretária de saúde ainda hoje o que está acontecendo para que nós possamos acertar a situação dessa alimentação do pronto-socorro você que é o presidente da comissão de saúde vamos estar junto com vocês só isso senhor presidente continua em votação com a palavra o vereador Sérgio Calçados meu presidente senhores vereadores vereadora Erika Versosa vereador Ivan essa solicitação da Ponte do Arco também fizemos um pedido formalizamos um pedido para o responsável da CPFL até porque aquela área é uma área que pertence a iluminação ali seria do município correto e por conta da falta de uma manutenção na cidade que nós não temos ainda uma equipe de manutenção nós vamos descer um pouquinho a ponte e vamos entrar à direita no cemitério municipal peçam paz meus senhores mas o que chegou para esse vereador é que no período noturno eu quero acreditar que isso não seja verdade é solicitado para que as pessoas deixem o seu ente que está lá e elas se retirem porque o cemitério hoje ele não dá condições de segurança existem alguns fatos que ocorrem ali pessoas estão sendo assaltadas eu quero acreditar que isso não esteja acontecendo na minha cidade eu quero crer que isso não seja verídico assim eu rezo até porque você vai pedir para que o seu ente ele tenha tempo piora para morrer e que você não possa se despedir dele e você não tenha como passar o período ali noturno colocando em risco a sua própria vida por outro lado o cemitério gente senhor presidente senhores vereadores aquilo muitas vezes você fica muitos anos sem ver um parente seu e quando infelizmente alguém parte para uma nova vida para um para ir para um outro plano você tem que receber recepcionar pessoas que saíram de Cubatão há mais de 10 anos há 15 anos e ali você vê a porta de entrada da sua cidade aquilo é uma vergonha você tem o mato uma empresa há pouco mais de 4 meses uma empresa da cidade vendo a necessidade foi lá e fez a roçagem de todo o mato que ali havia só que somos sabedores que aqui nessa cidade se chove bastante em Cubatão e o mato cresce novamente está lá é vergonhoso aquilo senhores então precisamos urgentemente de uma equipe de manutenção nessa cidade vamos buscar isso precisamos que haja um consenso entre o executivo e o legislativo para que uma empresa de manutenção venha fazer manutenção de verdade na cidade é isso que eu peço aos senhores que essa discussão seja amplamente discutida senhor presidente para que num curto espaço de tempo os profissionais da Cursan que tão prontamente fizeram serviço na cidade por muitos anos sejam eles beneficiados com essa empresa que venha a fazer gestão da nossa cidade obrigado continua em votação em votação os vereadores que forem pela aprovação em votação os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram aprovado solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei artigo por artigo para apreciação em primeira discussão questão de ordem senhor presidente questão de ordem do vereador sérgio gostaria que vossa excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo primeiro ao quinto submeto ao plenário a questão de ordem do vereador sérgio os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram aprovado solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto conforme deliberação do plenário artigo primeiro ao quinto em discussão em votação os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram aprovado está portanto aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei o próximo item da pauta é o processo número 1235 barra 2017 projeto de lei número 56 barra 2017 autoria poder executivo solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do parecer favorável a tramitação da propositura exarado em conjunto pelas comissões de justiça e redação e de finanças e orçamento parecer em conjunto é de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal projeto de lei que autoriza o poder executivo a prorrogar a bolsa moradia instituído pela lei 3.610 de 16 de outubro de 2013 as famílias atingidas pelas inundações oriundas no transbordamento do rio Pilões e da outras providências essas comissões usando da prorrogativa prevista no artigo 49 do regimento interno passa e exará a aparecer em conjuntos sobre a matéria as folhas 7 e 8 encontra-se o parecer da adulta procuradoria jurídica da casa que acatamos e a seguir transcrevemos a propositura encontra-se devidamente acompanhada de mensagem explicativa onde se assevera que tem por objetivo continuar amparando as famílias atingidas pelo infortúnio causado pelas fortes chuvas do dia 22 de fevereiro de 2013 uma vez que apesar da inserção do núcleo Pilões no programa de desenvolvimento sustentável do litoral paulista pelo CDHU ainda não há unidades habitacionais para entrega fazendo necessária a prorrogação do benefício a iniciativa se adequa aos presupostos de origem do executivo e está redigida em seguida regulares formas assim nos aspectos que cabem a essas comissões a análise o técnico jurídico legal financeiro e orçamentário não se vislumbra a normal tramitação da matéria quanto ao mérito cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e a oportunidade de sua aprovação salvo o melhor juízo este é o nosso parecer sala das comissões 29 de junho de 2017 comissão de justiça e redação Ricardo de Oliveira presidente Érica Versoaz Anunes vice-presidente Sérgio Augusto Santana membro comissão finança e orçamento Wilson Pio Reis presidente Ivanda Silva vice-presidente João Emerson Alves de Souza membro primeiramente convido o vereador Ricardo Queixão para assumir a presidência uma vez que tem que me azeitar por alguns minutos em discussão em votação uma palavra vereador Rafael senhor presidente nobres pares para dar um apoio aqui ao nosso nobre companheiro vereador Sérgio Calçado que muito preocupado e atento na questão dos depósitos do valor dos passes para as crianças da nossa cidade estava divertindo aqui os nobres vereadores que pudessem juntamente com ele em conjunto lutar para que seja regularizada a situação e ela é muito mais grave né vereador porque tem um outro dado muito relevante que a gente sabe que todas as pessoas da nossa cidade de baixa renda a maioria delas tem alguma assistência do Bolsa Família ou algum projeto social desenvolvido pelo Estado ou pela Federação e todos eles vereador eles pedem em seu bojo de informações que seja repassado das secretarias municipais as ausências dos alunos as faltas ou seja a nossa população é de baixa renda sem esse recurso que era depositado pela Prefeitura muitas crianças estão deixando de ir para o colégio e muitos auxílios muitas bolsas famílias têm sido cortadas na assistência social eu já tinha recebido essa denúncia pessoas preocupadas tenho certeza que assim como eu alguns vereadores já fizeram doações para que crianças pudessem ir para a escola então acho que a gente tem que brigar não só por isso esse depósito mas uma logística bem feita porque existem crianças que a gente sabe que moram perto de colégios no seu bairro e estão se deslocando dando um custo elevado nesse transporte para ir até outro bairro então acho que cabe um aperto no secretário Raul Cristiano de tantos que a gente faz cabe mais esse aperto no secretário para que seja bem feita essa logística e fazendo coro a palavra do Toninho Vieira quando a gente conversou a gente pode afirmar Toninho que as creches conveniadas não vão acabar até porque a gente não tem escola suficiente geograficamente espalhada para que possa dar esse suporte e albergar todas as crianças do município também vou deixar aqui outro título de questionamento e a gente pode discutir isso com o secretário Raul Cristiano foi aberto nessa semana a vereador questão as inscrições para a vaga de creche e eu não consegui entender como ele quer fazer um planejamento para saber quantas crianças e aonde essas crianças vão estudar sem anteceder isso abrir a inscrição quer dizer se a gente tiver um problema hoje com 800 crianças fez a logística resolveu sabe o que tem ali de demanda e aquelas crianças que não foram cadastradas que não foi aberto o cadastramento foi cerceado o direito da inscrição a gente vai ficar com mais uma demanda então acho que a título de luta nosso a gente tem que brigar com Raul Cristiano para que ele possa rever a sua decisão e abrir o recadastramento para as creches e a inscrição dos novos alunos só isso senhor presidente continua em votação com a palavra vereador Ivan senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora vou aqui vereador Rafael retomar essa questão tanto de vossa excelência também como do vereador Serginho a respeito da questão do transporte como eu falei é de fundamental importância o secretário primeiro como eu disse na questão no âmbito das escolas estaduais celebrar esse convênio sem demora já deixar tudo preparado porque temos aí um mês de férias desses alunos da estadual eu não sei como é que está a grade dos alunos da municipal por conta daquela greve que teve mas eu estou aqui dizendo da questão da estadual porque tem esse dinheiro lá virador Sérgio o senhor João Bosco é o diretor regional de ensino ele mostrou a planilha a gente estava junto também com o representante um dos diretores da empresa Translíder ao qual é óbvio que tinha o interesse o maior interesse até porque iria girar um dinheiro na empresa que eram 720 mil reais só para custear o transporte desses alunos das escolas estaduais então fica aqui de novo o apelo nessa questão e vou falar aqui também um pouco da questão das creches vereador Toninho dessas creches conveniadas lamentavelmente nós sabemos que muitas dessas creches aí eu vou dar um exemplo aqui agora eu esqueci o nome da creche mas era que atendia os filhos dos funcionários do hospital que eram as crianças tinham um convênio lá a HBB não pagou a creche ou seja deu calote na dona lá e a mesma acaba arcando com questões na justiça também e acaba tendo toda a documentação prejudicada e o apelo que eu faço ao nobre secretário é óbvio não para flexibilizar aquilo que é errado não é isso mas que ouça primeiro os donos dessas creches aí como eu vi na postagem ao qual ele colocou disponibilizou em sua página pessoal do Facebook onde ele fala a questão da documentação dessas creches conveniadas o único pedido que eu faço ao seu secretário e a comissão lá que vocês tem uma comissão que analisa esses contratos aí essa documentação e se atentem para isso porque muitos donos de creches aí conveniadas por questão até de o governo anterior não ter honrado com os pagamentos com os repasses em dias acabou se tornando vereador Sérgio um ônus e eu digo até com questões trabalhistas impostas por pessoas que trabalhavam e quem trabalha quer receber então eu só peço que o secretário se atente nessa questão daquelas creches daqueles donos de creches que foram prejudicadas pela falta de pagamento e ver a real situação para que inclua até no refis fazer um financiamento desses pagamentos para que não seja penalizada na sua totalidade essas creches continua em votação com a palavra vereador Toninho Vieira senhor presidente nobres pares queria votar no assunto do auxílio moradia meu ponto de vista é preocupante mas eu acho que o governo tem que se preocupar em relação a a dar o auxílio não numa retirada viu vereador Massinho não numa retirada por quê? se houver uma retirada através do ministério público através de qualquer assunto qual for eu acho que nós temos que tomar cuidado com esse auxílio porque ninguém quer sair da sua residência de onde ele vive há 10, 20, 30 anos virador Queixão ir para o auxílio moradia porque foi determinado pela justiça nós temos que reavaliar nós somos vereadores nós temos que reavaliar a situação eu acho que o auxílio moradia é quando há um problema de enchente uma catástrofe qualquer que aí sim nós temos que pegar e dar um auxílio moradia porque é emergencial eu acho que o auxílio moradia é para isso o que aconteceu na própria água fria né vereador Ivan esse aí é o motivo do auxílio moradia não adianta agora eu quero retirar o pessoal lá do Pilões agora que não houve nenhum problema vereador Massinho e colocaram ele em alguma casa qualquer aqui e dar um auxílio moradia eu só estou vivendo muitos anos lá eu acho que tem que se preocupar com a situação eu sou muito contra essa questão aí tá em relação a creche virador Ivan essa creche que a vossa excelência está falando eu acompanhei esse período aí desse problema aí inclusive devido a gestão anterior vou falar isso novamente ficou umas parcelas atrasadas e esse governo agora atualmente ele pagou todas essas parcelas qual é o entendimento do governo agora atual a partir do momento que eles pagaram toda essa parcela eles já eram para ter acertado esse problema das certidões e não houve não conseguiram ele recebeu um montante de três parcelas teve que achar que recebeu quatro montantes pagamento atrasado e receberam e não acertaram com as certidões isso é uma preocupação que eu estou passando para a vossa excelência porque se teve o recurso por que não acertaram vão levar até quando essa questão o senhor entendeu mas o senhor está certo em relação a ouvir e dialogar melhor eu acho que o vereador tem que acompanhar isso também nós vamos acompanhar de perto isso aí mas uma preocupação que eu tenho que eu falarei hoje ainda com o secretário de educação o vereador Ivan o Rafael falou aqui agora será que nós temos se por acaso três ou quatro ou cinco dessas conveniadas elas não tem aceitidões onde nós colocaremos essas crianças o secretário tem vagas na municipalidade para colocar essas crianças isso é uma preocupação senhor presidente e nós vamos tentar conversar com o secretário de educação eu também tenho essa preocupação aí é um assunto muito sério mas depois eu volto a falar obrigado continua em votação com a palavra o vereador Marcinho convido o vereador Rodrigo Alemão para que reação uma presidência por favor uma palavra vereador Marcinho senhor presidente nobres vereadores nobre vereadora Érica falando das creches conveniadas gostaria de mencionar a creche a qual atendia o Hospital Municipal de Cubatão onde a pessoa da dona Marlene ela tem lutado para poder quitar as dívidas existentes por aquela creche devido ao governo anterior ao qual não é necessário a gente estar comentando até porque já passou nós precisamos resolver agora e o momento é agora com o governo que se encontra presente nós estamos observando mais uma creche correndo risco de fechar vereador Sérgio e nós sabemos que essa creche que ali acolhia as crianças dos nossos munícipes essa creche que empregava munícipes de nossa cidade hoje está pagando ônus de um governo que infelizmente teve a infelicidade de fazer tudo o que fez e hoje estamos vivendo essa crise imensa eu acho que o governo ele precisa olhar um pouquinho mais com detalhe essa creche ela tem feito um trabalho muito grande em prol da nossa cidade e se pararmos para observarmos como que essa creche ela vai se escrever se ela não tem dinheiro para poder pagar os seus funcionários como que essa documentação sai se ela não consegue depositar fundo de garantia INSS devido tudo aquilo que a HBB o hospital não repassou para ela e hoje a prefeitura não também repassou aquilo que devia para que ela pudesse continuar os seus trabalhos então eu pediria que o secretário seja secretário de educação ou secretário de saúde que está instalado dentro da pasta da saúde pudesse verificar com mais cautela as pessoas que ali atuam eu também gostaria de ver também e aproveitar este momento para falar do cemitério municipal onde foi apresentado aqui o vereador Sérgio falou e nós precisamos ver todos os detalhes existentes em nossa cidade quando foi dito aqui da questão da Cursan nós precisamos acelerar todo o trabalho existente na cidade da manutenção se de repente a Cursan não havia condições de ser tocado mas que o executivo pudesse estudar formas de contratar uma equipe de manutenção para atender a cidade nós tivemos relatos do Espírito Santo que foi matéria de TV onde o Matagal está tomando conta dessa unidade uma escola que atende as crianças onde local que essas crianças devem brincar elas não podem sair da sala de aula porque está coberto de mato então a gente pediria uma atenção maior que houvesse uma agilidade do executivo antecipo o meu voto seu presidente continua em votação em votação os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram aprovado solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei artigo por artigo para apreciação em primeira discussão artigo 1º ao 3º em discussão em votação a palavra a palavra o vereador Rafael Tucla senhor presidente nobres pares vereadora essa ferramenta social que é o WhatsApp ela é muito rápida e às vezes a gente tem essa oportunidade de falar em tempo real só para consertar aqui a fala consertar não mas para explicar a fala do vereador Toninho Vieira que não está no plenário mas tem que ser justo ao munícipe que mandou essa mensagem ele não disse que era contra o auxílio moradia ele disse que era a favor de moradia digna construção de moradias que o governo tinha que investir em ampliação de moradias e que fosse dado dignidade aos moradores da cidade mas eu espero que a gente consiga resolver um problema que antecede que a gente sempre trabalha na eficácia e esquece da eficiência a gente tenta combater os problemas na hora que ele aparece e esquece de se planejar não é isso vereadora como a senhora falou na outra sessão sobre a causa dos jovens a gente não se prepara para a demanda então o que acontece hoje nós temos um problema na cidade da regularização fundiária e a CDHU infelizmente sabedora desse problema tem explorado os munícipes da cidade com contratos que realmente não tem como você olhar para aquele contrato e se sentir dono da sua propriedade por exemplo existe um contrato um dos dois modelos que existe da CDHU que para mim os dois são muito ruins para a municipalidade mas o pior deles diz o que? que o cara vai pagar o apartamento por 25 anos e nunca vai ser dono desse apartamento porque não existe a propriedade cedida pela municipalidade pelo poder público então antes da gente entrar nesse embate das moradias na cidade a gente tem que brigar por essa regularização fundiária como o vereador Rochinho tem se manifestado nas redes sociais na frente dessa luta já existe uma comissão na casa de habitação para resolver esse problema então acho que o tempo urge nós temos que brigar por isso para que a gente possa apertar a CDHU para que dê para os nossos munícipes um contrato digno que o munícipe pague a unidade e seja o dono da unidade realmente que é o que não tem acontecido na cidade as pessoas falam sobre uma questão social mas como a gente pode admitir uma questão social em contrapartida do munícipe de R$ 1.300 com o desemprego que a gente tem hoje não existe essa eles não revêm esse valor do Ivan é muito complicado a realidade de hoje não é a realidade daqui a dois anos de repente o cara pode melhorar ou regredir um pouco então a CDHU impôs para alguns munícipes o valor de prestação de R$ 1.300 e hoje nessa casa nessa família não tem ninguém trabalhando e como é que faz? as pessoas estão sendo desalojadas seus apartamentos tem sido levados a leilão e as pessoas voltam para a área favelizada as áreas das comunidades criando de novo para sua família é um risco social e para nós do poder público também esse desconforto de não conseguir fazer com que a cidade cresça de forma ordenada continua em votação em votação os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram aprovado está portanto aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei o próximo item da pauta é o processo número 1246 barra 2017 projeto de lei complementar número 61 2017 autoria poder executivo solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do parecer favorável a tramitação da propositura exarado em conjunto pelas comissões de justiça e redação de finanças e orçamento e de obras e serviços públicos parecer em conjunto é de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal projeto de lei que institui o programa de recuperação fiscal refis no município de cubatão e ainda outras providências essas comissões usando da prorrogativa prevista no artigo 49 do regimento interno passas a aparecer em conjunto sobre a matéria as folhas 12 encontra-se o parecer da doutra procuradoria da doutra assessoria jurídica da casa que acatamos e a seguir transcrevemos a propositura encontra-se devidamente acompanhada de mensagem explicativa onde se assevera que tem por objetivo instituir o programa de recuperação fiscal refis no município de cubatão de modo a viabilizar mecanismo no sentido de incrementar a arrecadação do erário e isso através do estímulo às pessoas físicas e jurídicas no sentido de viabilização de acordos para regularização das dívidas existentes especialmente aquelas tidas como de grande valor a iniciativa se adequa aos presupostos de origem do executivo está redigida em regulares formas assim nos aspectos que cabem a essas comissões a análise o técnico jurídico legal financeiro orçamentário não se vislumbra óbvio se a normal tramitação da matéria havendo contudo da necessidade da observação do preconizado pelo artigo 46 da lei orgânica do município no que pertine ao quórum para sua aprovação quanto ao mérito cabe ao doutor plenário decidir a conveniência oportunidade e sua aprovação salvo o melhor juízo este é o nosso parecer sala das comissões 29 de junho de 2017 comissão de justiça e redação recado de oliveira presidente érica versosa em discussão para ser convido o vereador Ricardo o questão para assumir a presidência uma vez que utilizar a palavra em discussão com a palavra vereador Rodrigo Alemão senhor presidente nobres pares projeto de suma importância para o nosso município e também para nossos munícipes uma vez que o refis como é de conhecimento público é um programa que permite as pessoas a parcelarem seus débitos junto ao fisco municipal as pessoas parcelando esses débitos o que vai acontecer entrará dinheiro ao município as pessoas terão os munícipes terão os seus bens que estão penhorados até em ações em execuções fiscais terão seus bens livres as pessoas poderão empresas pessoas jurídicas poderão inclusive concorrer em licitações públicas então de importância ímpar esse projeto porque normalmente esse refis é aberto somente ao final do ano e é por isso que foi objeto de um requerimento deste vereador aprovado por unanimidade nessa casa no início do ano para que seja aberto o prazo do refis agora no meio do ano no segundo semestre porque sabemos da dificuldade financeira que estamos atravessando e sem dúvida esse valor que irá entrar aos cofres municipais voltarão aos nossos munícipes através das demandas que são necessárias de saúde educação assim eu parabenizo o poder executivo pelo envio do projeto e também a todos os vereadores dessa casa peço a aprovação dele continua em discussão com a palavra o vereador Agnaldo Araújo seu presidente nobres pares nobre vereadora Érica Versosa a todos que nos assistem através da TV Câmara e a todos presentes aqui senhoras e senhores é um projeto que a gente eu creio que todos os vereadores dessa casa os 15 vereadores votam com louvor parabenizo também o presidente dessa casa por ter pedido que o governo do vereador Ademário tomasse essas providências e parabenizo a maneira que ele está vendo a questão da cidade fiz questão o refis é de uma importância para que possamos buscar recuperação de créditos fiscais devidos à prefeitura tratando-se de meio de incentivo ao contribuinte para que busque a regularização de sua situação fiscal aderindo ao programa que traz inúmeros benefícios o refis possibilita que os contribuintes que possam que possam usar a questão para sanação de débito com o município referente aos tributos e taxas municipais possam aderir ao programa de modo que possam estar regularizando as respectivas situações bom é uma maneira que nós temos e o governo Ademário agiu de uma forma rápida volto a repetir e parabenizo ao governo do prefeito Ademário que comece que através de projetos como esse de forma de incentivo para que o munícipe facilite está facilitando para o munícipe e também facilitando para o próprio governo aonde entrará recursos para que o governo possa agir em algumas situações principalmente as situações emergenciais então gostaria de deixar uma sugestão também ao governo do prefeito Ademário que houvesse uma divulgação uma vez aprovado esse projeto na casa de leis houvesse uma ampla divulgação através do rádio através da televisão através dos jornais para que pudesse realmente chamar conscientizar e mostrar a oportunidade que o governo está dando para o munícipe acertar a sua situação com o município e também ajudando o próprio município eu lamento dizer que entendo que o governo do prefeito Ademário está deixando a desejar na questão da divulgação de algumas coisas que já vem acontecendo então gostaria de deixar essa sugestão vamos usar esse mecanismo que é o rádio que é a televisão que é o jornal principalmente os jornais locais para que possamos mostrar para o munícipe o que o governo está fazendo e está aqui um exemplo e essa casa de leis com certeza volta com muito louvor num projeto como esse de momento é só seu presidente muito obrigado volta a falar a qualquer momento muito obrigado continua em discussão parecer em votação a palavra do vereador Rodrigo Alemão logo após Rafael Tucla seu presidente nobres pares estava aqui conversando com o vereador Sérgio e ele relembrou uma questão importantíssima os débitos hoje existentes junto ao fisco municipal chega a casa de 900 milhões de reais mais do que o orçamento anual olha a importância desse projeto pessoas jurídicas pessoas físicas podem parcelar seus débitos junto ao fisco municipal com até 50% de desconto no pagamento à vista e parcelando em até 96 vezes com desconto de juros multa honorários advocatícios em caso de estar ajuizada essa ação que muitas delas já estão então o benefício para o município é enorme e para o município é um orçamento anual então por isso que eu parabenizo o prefeito Ademario e a todos os vereadores que lutaram sim para que esse projeto viesse aqui para casa e hoje sem dúvida alguma estaremos aprovando ele continua em votação com a palavra do Rafael Tucla senhor presidente nobres pares vereadora Erika quero parabenizar não só o prefeito Ademario pela atender nosso pedido em urgência para que mande o refis como o vereador Rodrigo Alemão bem colocou aqui a gente sabe que existe uma dívida muito alta da municipalidade com o poder público e esse dinheiro vai ser empenhado e vai chegar em boa hora já que estamos numa crise acentuada parabéns pelo seu requerimento vereador Rodrigo e a sua luta para que esse refis fosse antecipado chegasse com urgência nessa casa e assim vou ter que colocar como eu sou petista né vereador Tônio Vieira algumas observações por exemplo nós aprovamos a LDO semana retrasada acredito foi semana retrasada e lá não tinha a previsão do anexo de renúncia das despesas e onde entra esse anexo essa é a previsão que o município faz para dar descontos para dar o bom o PTU empreendedor e assim vai o refis seria um desses benefícios que tem que constar no anexo de renúncia de receita e o desse ano não veio então que o presidente possa fazer de forma institucional reforçar esse pedido ao secretário de planejamento para que mande para essa casa de leis com urgência esse anexo de renúncia de receitas para que a gente possa já contar com esse refis no ano que vem também no ano de 2018 e fica de novo aqui o meu pedido para que todos esses projetos PPA L a LOA e o LDO passem pelo jurídico da prefeitura para que não a gente não venha mais ter problema com esses erros que acontecem essa previsão é necessária por exemplo se nós tivéssemos essa previsão é que eu vou deixar para falar com detalhes ali eu volto a falar se eu esqueci meu papelzinho aqui do nome da empresa obrigado pela oportunidade continua em votação os vereadores que foram pela aprovação continuam com o se contra aprovado esta presidência clara essa plenária que conforme o disposto do artigo 46 da lei orgânica do município para aprovação do projeto de lei complementar é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros desta casa ou seja oito votos solicita o senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei complementar artigo por artigo para apreciação em primeira discussão questão de ordem senhor presidente de ordem vereador Sérgio Calçados gostaria que vossa excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo primeiro ao décimo quinto submeta ao plenário a questão de ordem do vereador Sérgio Calçados em discussão vereador que se for aprovação continua como se contra aprovado solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto conforme a deliberação do plenário artigo 1º ao 15 em discussão em votação 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 uma palavra do Rafael Tuca ele está decidindo em votação senhor presidente nobres pares agora sim munido das informações aqui não dá para guardar tudo quero agradecer a minha assessoria cedida pelo vereador Anderson Delana que gentilmente emprestou algum dos seus assessores para me instrumentalizar esse problema por exemplo voltando a minha fala vereador Ivan Delbrando que gosta de questionar essas coisas também se a gente tivesse uma correção no jurídico a gente não passaria algumas vergonhas que existem e alguns questionamentos de necessário por exemplo nós estamos votando agora nesse mês a desafetação daquela área do teatro a sessão para a saúde a construção da faculdade e a exploração através de uma PPP do nosso hospital modelo que precisa ser reaberto mas por exemplo baixaram uma portaria um decreto de lei que qualificava as OS e as entidades que tivessem interesse de participar e pasme senhor presidente analisando uma documentação e um decreto já publicado que qualificou a organização social nos termos da lei do número 2064 de 25 de julho de 2002 o instituto social mais saúde e da outras providências o que acontece a nossa lei municipal diz que essas organizações deveriam ter cinco anos não de abertura mas de efetivo serviço público de saúde com qualidade e infelizmente acho que é um erro pequeno um ano e oito meses a nossa prefeitura qualificou uma empresa que não pode estar qualificada para fazer parte do certame estou aqui com a cópia de um documento da nossa federação dizendo que a abertura do CNPJ dessa empresa é de 19 de setembro de 2013 ou seja ela não tem cinco anos de nascimento quem dirá cinco anos de efetivo serviço público de saúde então eu peço mais uma vez que vossa excelência nas atribuições institucionais da nossa casa representando todo o poder legislativo mande um ofício pedindo que esse edital seja revogado e que as correções sejam feitas para que a gente não encorra vai que essa empresa ganhe não sei por que mas vai a gente não pode chutar mas se ela ganha com um ano e oito meses de déficit de serviço a gente teria mais uma vez o certame impugnado e o nosso hospital não seria reaberto em setembro a gente teria mais um atraso na abertura porque aí abre-se os prazos legais para contestação o cara que ganhou não vai querer perder vai colocar advogado em cima e a gente ia colocar uma situação que podia se prolongar e atrapalhar a reabertura do hospital é só isso senhor presidente obrigado continua em votação com a palavra o vereador Rodrigo Alemão senhor presidente nobres pares sem dúvida vereador Rafael Tucla as suas sugestões serão encaminhadas e também não podemos perder de vista que cada um de nós senhores vereadores senhora vereadora temos autonomia para fiscalizar os atos do poder executivo e a obrigação disso então podemos individualmente também se for o caso buscar documentos solicitar utilizar as ferramentas que temos aqui no legislativo para buscar informações então não necessariamente só o presidente da câmara precisa tomar essa informação qualquer vereador presidente de comissão tem essa autonomia também e nesse caso específico que o senhor acabou de nos falar referente a essa empresa que parece que não tem o tempo para o lapso temporal para a concorrência é bom deixar claro que esse decreto inicial é para cadastrar as empresas não é ainda da concorrência do hospital que a concorrência do hospital precisa ainda de autorização do legislativo de dois projetos de leis que estão em trâmite que foram apresentados semana passada pelo executivo que provavelmente na próxima semana próxima sessão ordinária teremos a votação a pautação e votação deles inclusive nessa semana já aproveito a oportunidade também para convidar toda a população para estar participando da audiência pública que trataremos em específico da sessão da destinação do prédio onde está o deveria estar o teatro municipal para o complexo da saúde então aproveito essa oportunidade também para convidar a população e todos os vereadores também na quinta-feira às 17h30 para essa audiência pública então vereador parabéns pelo seu olho analítico e jurídico quanto a todos os projetos que estão em trâmite aqui na casa e sem dúvida nós sempre estamos aqui conversando e tratando para aperfeiçoar esse é o nosso sempre objetivo aqui na casa uma parte a vontade de cinco segundos quero dizer que vossa excelência sempre me representa por isso que eu passo essa demanda de maior potencial me resigno a minha insignificância de pequeno vereador que sou e lhe passo essa alternativa essa possibilidade de estar nos representando junto ao executivo porque o senhor é o nosso presidente e me representa vereador obrigado pelas palavras sem dúvida aqui eu penso que todos somos de forma igualitária porque fomos otorgados pelas urnas independente da votação que teve da posição que ocupa de presidente secretário na casa todos nós aqui somos parlamentares vereadores eu respeito muito porque sei como é difícil acompanhei aqui muitos anos na casa e respeito e estou sempre à disposição de cada um dos senhores e senhora continua em votação os vereadores que forem para aprovação continuam como se encontram aprovado está portanto aprovado em primeira discussão o presidente do projeto de lei complementar convido o vereador Rodrigo Alemão para que reassuma a presidência o próximo item da pauta é o processo número 1250 barra 2017 projeto de lei número 62 barra 2017 autoria poder executivo solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do parecer favorável a tramitação da propositura exarada em conjunto pelas comissões de justiça e redação de finanças e orçamento parecer em conjunto é de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal projeto de lei que autoriza o poder executivo a conceder auxílio financeiro segundo o subagrupamento do sexto agrupamento de bombeiros do estado de São Paulo município de Cubatão bem assim abrigue crédito especial na importância de 48 mil reais e da outras providências essas comissões usando da prorrogativa prevista do artigo 49 do regimento interno passará a aparecer em conjunto sobre a matéria as folhas 7 e 8 encontra-se o parecer da adulta procuradoria jurídica da casa que acatamos e a transcrevemos a propositura encontra-se devidamente acompanhada de mensagem explicativa onde se assevera que tem por objetivo autorizar o executivo a conceder o auxílio financeiro segundo o subagrupamento do sexto agrupamento de bombeiros do estado de São Paulo município de Cubatão na importância de 48 mil reais em seis parcelas iguais sucessivas de 8 mil reais montante este destinado exclusivamente ao pagamento das despesas de manutenção da unidade conforme previsto no convênio autorizado pela lei municipal 3.248 de 2008 sendo certo ainda que para atendimento suscitada a despesa solicita também autorização dessa casa de lei para proceder a abertura de um crédito especial na importância de 48 mil 48 mil reais a iniciativa se adequa aos presupostos de origem do executivo e encontra-se redigido em regulares termos regulares formas assim nos aspectos que cabem a essas comissões a análise e o técnico jurídico legal financeiro e orçamentário não se vislumbra óbvio se a normal tramitação da matéria quanto ao mérito cabe ao douto plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação salvo melhor juízo este é o nosso parecer sala das comissões 3 de julho 2017 comissão de justiça e redação Ricardo de Oliveira presidente Érica Versosa Anunes vice-presidente Sérgio Augusto Santana membro comissão finanças e orçamento Wilson Pildes ex-presidente Ivanda Silva vice-presidente Joemerson Alves de Souza membro em discussão parecer com a palavra o vereador Agnaldo Araújo senhor presidente nobres pares senhoras e senhores vereadora Érica Versosa e sempre cumprimentando aqueles que nos assistem através da TV TV Câmara senhoras e senhores novamente venham à tribuna para reforçar e parabenizar o governo Ademar Oliveira no sentido do reconhecimento a questão dos nossos bombeiros da nossa cidade quando manda para essa casa para nós votarmos e creio que os 15 vereadores estarão votando com louvor também esse projeto que é de suma importância são os nossos heróis são os bombeiros são os nossos salva-vidas que estarão recebendo esse auxílio uma história que começou há mais de 150 anos que durante largos períodos teve como principais ingredientes o espírito de sacrifício a coragem o heroísmo e a vontade de ajudar ao próximo hoje felizmente a moderna tecnologia veio somar aquelas virtudes dando uma nova conotação ao trabalho muitas vezes assim do corpo de bombeiro da polícia militar do estado de São Paulo continua a escrever páginas recheadas de belos exemplos de dedicação profissionalismo e eficiência senhoras e senhores aí está a grande importância dessa casa de leis a esses momentos que nós estamos vivendo a importância de nós vereadores entendemos o que nós estamos aqui fazendo votando num projeto como esse reconhecendo esses trabalhadores esses homens que dedicam suas vidas para salvar vidas e que nós possamos nessa casa dar continuidade a discussão do corpo de bombeiro aqui da cidade de Cubatão que tem muita coisa a ser feito e creio que possamos lutar para que eles possam ter um local estratégico na cidade e com dignidade hoje todos nós sabemos e é uma luta é uma bandeira que essa casa de leis também tem defendido no sentido de mudarmos a localização do nosso corpo de bombeiro numa questão estratégica e também tirá-los ali ao lado do cemitério onde eles sofrem certas consequências até mesmo de saúde então fica aqui essa fala em favor desses heróis que salvam vida e que continua lutando pela nossa cidade e o momento é só senhor presidente muito obrigado volto a falar a qualquer momento muito obrigado continuem a discussão com a palavra vereador Ivan Dobrando senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora Érica quero aqui já antecipar o meu voto favorável vereador Sérgio antes de saudar o tenente Alexandre e também a capitã Patrícia que se encontra no plenário desta casa dizer vereador Aguinaldo que suas palavras vêm de encontro ao que desde a legislatura passada nós temos aqui alertado nós lembramos dos bombeiros somente nos momentos de grandes tragédias aí os discursos são os melhores que são heróis mas a gente sabe que hoje nós estamos aprovando nesta casa sabemos que é um paliativo nobre vereador Aguinaldo até porque como vossa excelência aqui pontuou os bombeiros eles merecem muito mais e é óbvio que está para vir ainda para esta casa mais alguns mais alguns projetos aí até para que se fortaleça né que saia desta desta pequena ajuda que a prefeitura contribui é e é óbvio que a gente tem falado muito a respeito disso e essa questão desta ajuda ainda é ínfima vereador Rochinho muito pequena é tamanho é os problemas né que se encontram aqui desde a época aqui acho que é acho que a capitã Regiane na época estava aqui também nós víamos já além da gestão passada fazendo algumas gestões né é junto também ao corpo de bombeiros buscando alternativas aí né e a gente sabe que lamentavelmente o que o município muitas vezes oferece vereador Rochinho é pouco né tamanha é a importância desses verdadeiros heróis como dito aqui muitos homenageados nesta casa lembro que no incêndio da ultracargo é foram aqui é homenageados através do vereador Jair naquela época né mas também foi aqui vereador Ricardo bombeiros aqui da nossa cidade também que dão apoio na questão quando acontece a infelicidade de incêndios aí nos bairros aqui da nossa cidade que no caso de Vila Esperança de Vila dos Pescadores também como vossa senhoria fez o requerimento à época pedindo para que se colocasse né os hidrantes ali para facilitar o manuseio né daquelas mangueiras ali e para que tivesse um acesso porque geralmente quando acontece na verdade um incêndio em determinados locais da cidade acaba complicando o trabalho do bombeiro né apesar de toda habilidade muitas vezes são prejudicados vereador Toninho e então o que nós estamos votando hoje aqui vereador Sérgio é uma pequena contribuição né a gente pode aqui ter porque você veja são valores aqui um valor de 48 mil em seis parcelas de 8 mil né ainda é pouco né que seja enviado para essa casa mais alguns projetos até porque como a gente tem falado lamentavelmente é o vereador Aguinaldo trouxe a esta casa aqui é quando fala até da localização né do corpo de bombeiro aí a gente deu algumas ideias outra hora falamos no DR né mas aí daqui a pouco apareceu disseram que ia usar aquela área e já foi falado também da questão não sei a questão logística né que alguns falam o antigo Forte Apache para mobilizar construir ali também um novo quartel onde tem saídas né creio eu que mais facilidade também porque a gente tem falado daquela localização vereador Sérgio ali na entrada né justamente naquele final porque principalmente eu acredito que tenha ficado pior quando se instalou ali próximo ao Largo do Sapo aqueles aquelas estacionamentos ali aquelas empresas ali de caminhão porque se Deus o livre no momento de tragédia um caminhão daquele ali quebra na entrada né ou fazendo uma manobra ali bal bal porque não tem mais lugar para passar né então é muito complexo muito complicado essa situação né mas ainda aqui a gente sabe né conversando também com o prefeito ele reconheceu a importância aí né e tá pra vir também pra cá um projeto de criação do fundo municipal do corpo de bombeiros e também da contribuição voluntária premiada né que são mais dois projetos aí que com certeza fará diferença né aos bombeiros aí quando a gente fala nessa contribuição premiada eu acho que em outras cidades aí já tem esse projeto onde o munícipe o contribuinte ele faz aí né voluntariamente um na verdade uma oferta né e pra que seja aí também em benefício ao corpo de bombeiros então eu quero aqui parabenizar né o capitão a capitã Patrícia o tenente Alexandre e a todo corpo de bombeiro de Cubatão essa casa tá votando hoje em um projeto como a gente tem falado um pequeno paliativo mas nós é claro vamos continuar cobrando do prefeito vereador Rochinho melhores condições aqui para a guarnição do nosso corpo de bombeiro do município de Cubatão meu voto é favorável e parabenizo a todo corpo de bombeiro da cidade primeiramente essa presidência agradece e registra a presença do tenente Alexandre e da capitã Patrícia do corpo de bombeiros aqui da nossa comarca continua em discussão com a palavra vereador Sérgio senhor presidente senhores vereadores vereadora Érica Versosa voto favorável a essa propositura e gostaria só de enaltecer e não se tornando repetitivo mas tenente Alexandre capitã Patrícia parabenizo vocês e agradeço no dia de hoje vocês estarem aqui compartilhando dessa sessão junto conosco e dizer senhor presidente que o valor de 48 mil reais que será aprovado hoje tenho certeza que os liberadores irão aprovar é um valor muito pequeno para o custeio e manutenção tendo em vista que só a troca de óleo de um dos caminhões é algo em torno de quase mil reais vocês imaginem 8 mil reais para você passar o mês tendo que trocar o óleo da viatura a manutenção dos carros o que que eles tem feito gente muitas vezes tem conseguido ajuda de alguns comerciantes e esses vão lá e deixam pendurado vai trocar o óleo quando tiver o dinheiro eu vou e ajudo e você vai e paga e assim tem sido a vida desses nossos irmãos que tanto fazem pela cidade de Cubatão tendo em vista que temos aqui um dos maiores polos petroquímicos da América Latina o risco iminente por outro lado vereador Aguinaldo infelizmente nesse momento quando se fala da saída dos bombeiros daquele local nesse momento há uma reforma no local eles receberam um TAC e está sendo a estrutura física dos bombeiros está sendo toda ela recuperada e nesse momento acho que se tornaria inviável por conta disso até porque as instalações físicas daquele local elas passam por melhorias e estão de bom agrado e de comum acordo assim com todos eles estão satisfeitos então assim só para deixar claro que foi colocado foi disposto um recurso nesse momento para as instalações que outrora estiveram muito ruim com certeza e deixar claro que voto favorável sim e mais do que nunca com respeito e responsabilidade aos bombeiros porque eles salvam vida todos os dias tendo em vista que temos no período das férias um número muito grande de pessoas que se deslocam para cá e que o batom é passagem para essas pessoas que vêm para o litoral paulista muito obrigado continua em discussão com a palavra o vereador Rafael Tucla meu presidente nobres pares ao tenente Alexandre a capitã Patrícia minhas saudações e minhas homenagens como coro da palavra do vereador Ivan e do vereador Sérgio os heróis da nossa cidade às vezes a gente se sente envergonhado né vereador aqui na Doraújo de votar um paliativo porque desde o salvamento dos gatinhos indefesos né vereador Delana na árvore até grandes inundações e explosões são eles que efetivamente estão ali sacrificando às vezes a sua vida em prol da nossa municipalidade e do nosso povo a gente fala de um valor tão pequeno 48 mil reais em seis vezes sabendo que a necessidade real do corpo do bombeiro situado em nossa comarca é de no mínimo 600 mil reais para ser dividido nos quatro anos daria aproximadamente 13 mil reais 12 mil reais mensais que também é muito pouco já que dizem que saúde e segurança a vida não tem preço ou melhor como a gente professa a mesma fé vereador vou citar de novo um texto bíblico onde Jesus afirma que uma alma tem o valor do mundo inteiro então uma alma uma vida ela tem valor ela só não pode ser paga a gente não tem condições recursos necessários para pagar uma vida imagine centenas de vidas como poderia ter acontecido no último acidente da outra cargo nos pilões no alagamento na vida dos pescadores inúmeras ocorrências então é muito vexatório é vergonhoso às vezes a gente sabe que tem a falta de recursos mas a gente sabe também que às vezes é falta de vontade política quantas vezes nós lutamos aqui não só agora empoçado de um mandato revestido de um mandato neste ano mas na época do meu pai que a gente lutava por coisas simples para atender o corpo do bombeiro e não conseguíamos por exemplo no mandato do meu pai a gente pediu que fosse aberta aquela parte de trás com uma alça de acesso direto para a pista fosse ali feito a correção do solo para melhor atender em caso de uma ocorrência no polo industrial e não houve naquele momento na época era o prefeito Clermont não houve ali o atendimento na época da Márcia também houve essas discussões e assim é muito complicado a gente não pode continuar tratando a saúde pública e a segurança pública dessa forma leviana então mesmo envergonhado já antecipo meu voto favorável a essa entre aspas quantia sem aspas micharia infelizmente que é a nossa possibilidade hoje de ofertar ao corpo de bombeiro e dizer que nos engrandece ter pessoas como vocês na nossa comarca que lutam para defender a nossa vida nos momentos mais inoportunos mais difíceis e todo mundo reclama da polícia militar e do corpo do bombeiro mas todo mundo já falou assim meu Deus que bom que a polícia está ali a gente sabe que é complicado a segurança pública que a nossa vida não tem preço não é esse vereador a gente às vezes não é respeitado poderia em algumas ocasiões ter acontecido o pior a gente teve a polícia militar do lado sempre temos o corpo dos bombeiros então quero continuar fazendo coro a fala do nosso nobre vereador Ivan Edebrando quando ele disse que nós temos que lutar para que esses projetos tenham urgência venham logo para essa casa que eles não sejam discutidos mas que sejam logo aprovados por todos os vereadores porque não tem o que discutir a gente sabe que é muito pouco e o valor que viesse aqui se fosse 50 mil reais por mês ainda seria pouco porque a questão é salvar vidas e se uma vida tem o valor do mundo inteiro a gente não consegue pagar não existe recurso financeiro que possa ser a altura do serviço que eles prestam a gente sabe que é uma causa estadual seus salários na maioria deles são todos defasados a gente tem um problema reiterado de segurança pública a falta de concursos que cumpram dê o suporte necessário para cada cidade e a gente padece com a sensação de segurança hoje nós temos aqui um contingente tão diminuído de policiais militares andando com uma viatura só a gente sabe que o governador já tem já ele sabe que não pode atuar quando estão apenas sozinhos então é só aquela sensação de segurança e os furtos aumentam o latrocínio aumenta o roubo aumenta o estupro aumenta todas essas mazelas sociais aumentam porque tem a sua raiz na corrupção como sempre porque se realmente o recurso público fosse aplicado de forma útil e não fosse escoado pelos gargalos da corrupção com certeza teríamos professores bem remunerados teríamos servidores públicos bem remunerados polícia militar corpo de bombeiro polícia civil infelizmente é uma mazela que decorre do crime maior que é a corrupção obrigado senhor presidente obrigado pela oportunidade de estar ajudando vocês também continua a discussão com a palavra o vereador Marcinho após o vereador Anderson Veterinário senhor presidente nobres vereadores nobre vereadora Érica gostaria desde já saudar a capitã Patrícia o tenente Alexandre e desde já nos colocar à disposição essa casa para que nós possamos estar lutando para que todos esses heróis que aqui foram mencionados eles possam ser reconhecidos no momento vou colocar assim como se fosse esse valor mínimo e simples que está sendo repassado por uma incorporação que tem dado a vida pela pelo munícipe seja lá dar a vida para um simples animal como também dar a vida por cada um de nós quando estamos sofrendo seja lá um incêndio inundação um acidente e nós precisamos ter um olhar um pouco mais detalhado para esses heróis que tem trabalhado em prol de nossa cidade até porque na região é uma das cidades onde é cortada por rodovias as indústrias temos sofrido as inundações podemos lembrar 2013 e todos esses heróis que hoje nós estamos mencionando o corpo de bombeiro ele tem se dedicado por cada um de nós quando nós tratamos deste valor nós temos sim que nem o nobre vereador Rafael o disse e o vereador Ivan temos vergonha de poder apresentar este valor e parceladamente para eles que essa casa poderia também se ajuntar com eles para poder ouvi-los e de repente para que nós possamos dentro do imposto a gente está colocando um valor destinado à incorporação de repente discutir quando for tratado o orçamento da cidade o que nós podemos estar fazendo para que seja repassado para eles eu lembro quando aconteceu o acidente na outra cargo e um destaque que foi apresentado foi equipamentos para que eles pudessem estar trabalhando mas se vocês acompanharem o corpo de bombeiro eles tem um dos melhores equipamentos da região do estado do Brasil mas a manutenção deste equipamento será que temos condições será que essa incorporação tem condições de manter este equipamento se nós pararmos para observar o equipamento que é totalmente moderno mas para mantê-lo existe um custo que de repente este valor não dá para você manter então nós precisamos nos unir essa casa já graças a Deus tem apresentado uma união nas suas decisões que unidos possamos também estar unidos com o corpo de bombeiro para que possamos dar um retorno significante desde já saldo capitão Patrício tenente Alexandre e essa casa se coloca à disposição e antecipo o meu voto favorável continua a discussão com a palavra vereador doutor Anderson veterinário senhor presidente nobres pares queria saudar aqui a capitã Patrícia tenente Alexandre e falar para vocês que eu sinto uma falta muito grande da corporação na qual permaneci durante 13 anos que foi o meu sustento para eu fazer meu curso de medicina veterinária passei oito meses no corpo de bombeiro junto com vocês prontidão e prontidão a saudade é muito grande de fazer parte e quando a gente escuta o hino da polícia militar do bombeiro em casa eu fico em posição de sentido saudade é muito grande e gostaria dizer também que esse valor de 48 mil realmente como o vereador Rafael Tucla falou não sei tinha falado também que é uma acabou uma vergonha até o Marcinho eu vou repetir realmente eu fico até envergonhado nós é é a prontidão do corpo de bombeiro eles ficam 24 horas aquartelado longe da família então nota-se o extremo estresse que os policiais acabam passando sem falar que alguns ainda pelo baixo salário ainda tem que fazer bico ou seja vai ver a família quando então vou sugerir o que o vereador nobre vereador Ivan a respeito de alguns projetos a mais de discutirmos a situação de ter um prolabore prolabore não essa situação de 48 mil para manutenção mas um prolabore para o policial o bombeiro em si e até mesmo cesta básica para dar esse suporte não só para o corpo de bombeiro mas sim como a 4ª companhia da Polícia Militar e dizer também que o fato da operação delegada você que funciona aqui já passando para a parte de segurança pública também o policial tem operação delegada vai para 9 de abril mas não tem viatura e aí o secretário de segurança pública chega nessa casa uma reunião junto com o prefeito para falar nada com nada a gente cobra uma melhoria para o corpo de bombeiro é um verdadeiro sabonete esse secretário de segurança pública pedimos aí o retorno de uma base comunitária lá para o casqueiro que hoje não tem pedimos uma base comunitária fixa ele veio falar que segundo o RDPM que é o que rege a Polícia Militar fala que tem que ter seis policiais numa base comunitária e aí eu falei perto dele que tem que ter três no horário administrativo gostoso a gente falar com propriedade então vou sugerir para essa casa para discutirmos num momento oportuno o prolabore para o bombeiro em si e a quarta companhia e também cesta básica são projetos também que vai viabilizar o bom na verdade ele vai trabalhar até contente e nada de fazer também essa questão de bico muitos policiais até bombeiro acabam vendo a falecer com a situação desse do próprio bico então gostaria de parabenizar o corpo de bombeiro pelo excelente trabalho não só no incêndio mas sim resgate a veículos na qual não temos acesso eles usam equipamento próprio para socorrer a vida eu vi de perto sentir na pele realmente o amor que eles têm pelo trabalho então que meus parabéns tenente Alexandre capitão Patrícia pelo excelente trabalho prestado em nossa cidade de Cubatão obrigado continua em discussão com a palavra vereador Ricardo Queixão meu presidente nobres pares quero já parabenizar aqui a tenente Alexandre e a capitã Patrícia e saudar já em nome dos dois a capitã Regiane e o capitão Renato que fizeram um belíssimo trabalho aqui em Cubatão também que na gestão passada nós passamos lá almoçamos né vereador Ivan Ivan comeu três pratos mas não deixou de contribuir vereador Roxinho vereador Agnaldo vereador Jair e nós participamos também de um projeto que era para favorecer né o corpo de bombeiros é que era sobre uma taxa que ia cobrar da indústria taxa pequena mas para favorecer o corpo de bombeiro porque ia dar uma sustentabilidade maior e o Supremo Tribunal Federal acabou derrubando essa lei alegando que o município não pode cobrar essa taxa ou seja nós fizemos isso em prol do corpo de bombeiro principalmente da população de Cubatão logicamente e acontece o que? o Supremo vai e acaba com tudo será que eles estão ligando para Cubatão ou para a população de Cubatão ou de qualquer município ou cidade do Brasil? com certeza não haja vista que a gente vê toda essa lambança que está em Brasília que eu falo para vocês com propriedade que se fosse eu já teria retirado Michel Temer de lá porque é uma vergonha você ter um presidente que fez toda a lambança e continua na cadeira e vai continuar com certeza com o voto daqueles deputados que estão lá então está aqui o meu voto favorável e já declaro apoio totalmente é só presidente continua em discussão em votação com a palavra vereador Roxinho senhor presidente novos vereadores e aqui já manifestar favorável ao recurso para o corpo de bombeiros queria ressaltar realmente nisso que o vereador Ricardo acaba de falar aqui não é do Temer é na questão aí sim que em 2016 nós aprovamos aqui a taxa de iluminação da taxa de o bombeiro criando que giraria em torno por ano de 800 a 1 milhão de reais 800 a 1 milhão de reais e não precisaríamos estar passando por isso aqui fazendo toda a corporação sempre está precisando sempre vindo aqui como veio o Renato a Regiane os capitães aqui sempre pedindo o nosso auxílio nunca nos negamos a fazer isso mas é aquela coisa sempre os paliativos que acontecem não é presidente então isso seria fundamental não só para a cidade de Cubatão como já vi várias reportagens aí cidades muito pequenas que não tem o recurso que a nossa cidade tem e o que salvava o corpo de bombeiro era justamente o comércio Sérgio vereador Serginho o comércio local era que sustentava o corpo de bombeiro caso da necessidade caso ela tem muito mais propriedade do que eu tem equipamentos que valem mais de 30 mil 35 mil e é utilizado uma única vez dependendo do combate que vão fazer então esses valores de 48 mil em parcelas de 6 de 8 mil reais é uma quantia muito irrisória e não vai solucionar o problema daqui a alguns meses estaremos aqui novamente votando votando não é fazendo nenhuma politicagem contrária a essa votação mas vamos solucionar vereador Rafael aí vem o Supremo numa canetada acaba com tudo isso e a nossa cidade que é industrial que precisa muito disso nós já tivemos situações vexatórias do carro do bombeiro um caminhão parado em frente em cima do viaduto quebrado se é um acidente se é alguma coisa muito mais séria naquele momento teríamos até vítimas é um voto sim com maior louvor favorável toda vez que vier aqui a gente fica triste que nunca vai solucionar o problema do corpo de bombeiros do nosso subgrupamento aqui de solucionar de vez tanto da parte de equipamentos da manutenção dos equipamentos compra de novos equipamentos carros viaturas em tudo alimentação como o Ricardo colocou aqui que nós fomos almoçar mas várias vezes nós estamos sabendo e já vimos situações de não ter o que fazer na refeição ou até mesmo só com ovos durante uma semana então fica aqui uma crítica ao Supremo que toma uma decisão sem saber mesmo de fato que é lá na ponta da lança que é no município que as coisas acontecem não só lá em Brasília o que está acontecendo em Brasília o voto do PDT a gente permanece é só ser o presidente continua em votação com a palavra o vereador Agnaldo Araújo após o vereador Ivan e depois eu quero utilizar a palavra já deixo o convidado o vereador Ricardo presidente eu pedi a palavra antes de vossa excelência gostaria que me escrevesse pela ordem vereador concedido eu não percebi me desculpa eu cedo de volta para vossa excelência eu falo após vossa excelência falar eu concedo a palavra ao senhor também vereador senhor presidente nobres pares vereadora Érica Versosa senhoras e senhores cumprimentando sempre as pessoas que nos assistem através da TV Câmara onde agradecemos a grande audiência que sabemos que tem parabéns aos funcionários e todo o pessoal da TV Câmara que vem desenvolvendo um bom trabalho bom nesse momento eu volto à tribuna aqui rapidamente não poderia deixar de falar e cumprimentar o tenente Alexandre e a capitã Patrícia né e falar ao vereador Sérgio Sérgio Calçado se me permite né que é o seu nome de trabalho quando vossa excelência fala da questão de que está sendo reformado e estão dando na verdade se me permite um paliativo né no local que eles estão então eu vim a essa tribuna porque eu esse vereador e juntamente na gestão passada vereador Ivan e os vereadores sempre lutando pela questão do bombeiro e volto a repetir eu acho que é uma bandeira que essa casa pode abraçar para defender a questão de nós termos um local para o corpo de bombeiro com dignidade e uma estratégia também dentro da cidade haja visto aqui é um polo industrial o que eu quero me referir que esse vereador eu fiz um requerimento já nesse mandato um requerimento pedindo ao senhor prefeito Ademar Oliveira para que estude a possibilidade de nós termos o nosso bombeiro por exemplo aonde está hoje a nossa rodoviária é um ponto estratégico e a nossa rodoviária vir para aqui para onde temos o cartódromo que é o centro da cidade aonde nós teremos uma rodoviária também bem localizada que vai atender aos anseios da comunidade e da cidade e vai valorizar também vereador Sérgio Calçado o comércio da cidade quando temos uma rodoviária aqui no centro da cidade aqui no cartódromo então juntando uma coisa com outra como diz o útil o agradável o corpo de bombeiro onde está a nossa rodoviária é um ponto estratégico porque ali temos uma saída estamos ao lado da bazã nós sabemos o problema da bazã nós sabemos da dificuldade que nós temos também na bazã e o risco que a bazã oferece então se nós tiramos ali o corpo de bombeiro é um ponto estratégico aonde hoje está a nossa rodoviária estou defendendo aqui um requerimento que já nessa gestão esse vereador encaminhou ao senhor prefeito Ademar Oliveira para que tome essas medidas então peço também a a compreensão e também a ajuda dos novos pares para que de repente nós consigamos e que essa bandeira nós possamos levantar e dar um resultado final colocando os bombeiros aonde eles realmente merecem numa boa localização essa é a minha palavra nesse momento cumprimentando novamente o tenente Alexandre e a capitã Patrícia e deixar aqui também registrado um grande abraço ao Sebastião Ribeiro do Nascimento todos conhecem que é o Zumbi que é o nosso secretário de assistência social da cidade que com o seu jeitinho vem ajudando a nossa cidade desenvolvendo um bom trabalho muito obrigado continuo em votação abriu a palavra vereador então o vereador Rafael Tucla em votação senhor presidente nobres pares só para esclarecimento vereador Roxinho vereador Queixão eu concordo com essa inconstitucionalidade porque a gente não pode atribuir o município que já tem cargas duras cargas pesadas hoje na ponta do orçamento da federação mais um dever do estado porque essa segurança ela é dever do estado o ministro Marco Aurélio deixou bem claro que são serviços indivisíveis nascem na essência e não podem ser substituídas essa competência ao município essa taxa teria que no mínimo ser competência do estado e as atribuições e o custeamento então nós temos que resolver o problema eu acredito que vem de encontro com a comissão de investigação do nobre vereador Queixão fora Terme e fora Palmeiras do vereador Queixão onde a gente poderia incluir também o tenente se ele puder nos dar essa abrilhantamento na casa de leis que pudesse fazer um trabalho como a gente vem conversando desde janeiro sobre um plano de evacuação da cidade chamando as empresas que exploram a linha férrea o polo industrial o poder público municipal e a municipalidade por quê? porque a gente sabe que na hora que a gente colocar esse negócio para instalar para resolver alguém vai ter que arcar com o dano com o prejuízo e com os custos e com certeza não vai ser o município ou vai ser a empresa férrea ou vai ser a indústria e de repente a gente pode pegar esse gancho resolvendo esse absurdo que o vereador Queixão falou que incansavelmente ia cobrar mas parou de apertar a empresa férrea que eles param o trem nas nossas saídas as únicas duas saídas da cidade num engavetamento de trilhos e a gente sabe que se tiver um problema como houve da Ultracargo talvez seja fatal para a cidade porque a nossa cidade infelizmente ela tem dutos espalhados por toda a sua geografia então acho que para a gente resolver esse problema a gente poderia ir na essência e trazer a discussão de um plano municipal de evacuação cobrando do polo industrial e das exploradoras da linha ferra essa saída quem sabe em contrapartida a gente não consegue o custeamento ad eterno do corpo do bombeiro a instalação física do corpo de bombeiro porque é o mínimo a contrapartida dessas empresas dessa linha ferra tinha que ser a altura do crime que eles cometem porque desculpa gente não dá para tratar bandido como explorador de serviço porque eles matam pessoas em nosso município quantas pessoas foram abalroadas vereador Queixão na Vila dos Pescadores o vereador Kleber está ali quantas pessoas foram divididas ao meio por conta de um trem quantas pessoas perderam seus pais suas mães seus tios irmãos no polo industrial e a gente sempre trabalha com essas coisas em oculto teve uma reunião da Sabesp onde foi dito que a gente tinha que esquecer o problema e tocar daqui para frente para mim isso é aceitar o estuprador e cuidar do aborto que ainda não foi enterrado seu presidente só isso muito obrigado continua em votação essa presidência pretende utilizar a palavra como todos os componentes da mesa já utilizaram convido o vereador Kleber do Cavaco para assumir a presidência com a palavra o vereador Rodrigo Alemão senhor presidente nobres pares a importância do corpo de bombeiros é notória pública todos os vereadores já se manifestaram quanto a isso mas penso que um julgamento que esteve no STF que declarou inconstitucional uma lei que trouxe apazigou a questão aqui no nosso município se o estado não faz a parte dela se o ente da federação não faz o município tem que fazer eu entendo que enquanto tivermos membros do poder judiciário nomeados por membros do poder executivo vão continuar tendo julgamentos desse tipo no nosso Brasil não dá mais para tolerar esse modelo de política que estamos utilizando estamos vivenciando porque continua tudo igual temos que pensar para o ano que vem que esse sem dúvida foi um paliativo de trazer uma contribuição voluntária lançada no IPTU comentávamos agora eu e o vereador Sérgio contribuição voluntária é permitido é um tributo que não tem dúvida de ilegalidade nenhuma nesse tipo de situação lançar no IPTU quem quiser voluntariamente contribuir para o corpo de bombeiros que eu acredito que a adesão será imensa no próprio IPTU paga lá o carnezinho mês a mês ou de uma parcela única como é possível também pensar no pró-labore também o município tem que dar contrapartida não é porque é obrigação do estado o corpo de bombeiros é um órgão do estado que o município não tem que fazer a parte aqui no município que nós vivemos é aqui que o corpo de bombeiros vai lá ao combate quando é necessário temos que fazer nossa parte eu também quero aproveitar a oportunidade para parabenizar os funcionários dessa casa em nome de do nosso jurídico e também do nosso sartorato que o projeto chegou aqui nessa casa do executivo na sexta-feira tarde viabilizamos junto com as comissões permanentes dessa casa também a pautação hoje de forma recorde então pela importância que é o corpo de bombeiros então quero parabenizar o funcionalismo aqui em nome do sartorato nosso funcionário exemplar como todos os outros aqui da nossa casa por ter viabilizado a pautar esse projeto e eu peço a aprovação da casa que sem dúvida teramos aqui a aprovação por unanimidade continue em votação com a palavra o vereador Ivan Delbrano meu presidente lembrando que o vereador Queixão já fez uso da palavra tá meu presidente registrado Rafael com a palavra o vereador Ivan Delbrano Senhor presidente Kleber nobres vereadores senhora vereadora bom ouvindo o discurso aqui de todos os nobres pares desta casa só nos resta agora fazer a cobrança né politicamente falando ao governo ao poder executivo pra que não fique apenas vereador Marcinho como é que foi falado nesta pequena ajuda nessas parcelas aí de 8 mil como bem foi falado aqui todos sabem da importância todos sabem do trabalho prestado e também das dificuldades enfrentadas né pelos bombeiros aqui da cidade de Cubatão desde o tocante lá desde quando a gente fala aqui já foi falado desde a alimentação né do quartel também e as condições né do local ali do prédio do corpo de bombeiros então eu acho que não tem mais o que a gente esperar a não ser cobrar né celeridade do poder executivo vereador Wilson Pio pra pra que mande pra esta casa de leis aí o projeto do fundo municipal né do corpo de bombeiros e também a contribuição voluntária premiada vereador Sérgio porque como disse o presidente da nossa casa essa colaboração voluntária e ainda sendo premiada é óbvio que vai incentivar mais o munícipe a colaborar e eu acredito quando se fala em corpo de bombeiros a gente tem a gente sabe que a adesão eu acredito também que a adesão será em grande massa né porque quem não quer fazer uma colaboração pra ajudar né o corpo de bombeiros até porque como a gente aqui mesmo fala sempre quando menos se espera necessita da ajuda do corpo de bombeiros a gente sabe também fazendo coro a palavra do vereador Anderson também e quando ele diz a questão do pro labor e também da cesta básica são coisas que na verdade a gente precisa também buscar toda ajuda necessária o governo do estado sempre deixa a desejar nesse sentido lembro que discutimos da outra vez aqui quando foi quando a gente votou o projeto aí também pra uma ajuda de custo ao corpo de bombeiros nós falamos aí pra que pudéssemos buscar os nossos deputados para que cobrasse do governador aí a valorização maior né tanto dos policiais militares também como do corpo de bombeiro né que faz parte também da polícia militar e fica aqui então presidente que vossa excelência conduza né junto aí com as lideranças aqui da de partidos da nossa casa esse pedido ao prefeito que com celeridade envie pra esta casa na verdade esses projetos ao qual eu citei que é o fundo municipal né do corpo de bombeiros e a contribuição voluntária premiada né fica aqui o meu pedido e o meu apelo pra que possamos ser atendidos e os bombeiros é óbvio com todo merecimento serem também agraciados com essa ajuda continuem a votação aparecer os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram aprovada solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei artigo por artigo para apreciação em primeira discussão questão de ordem presidente questão de ordem do vereador Ricardo gostaria que o vosso silêncio consultasse o plenário para que o presente projeto seja apresentado em grupo do artigo primeiro ao oitavo subimento ao plenário que é a questão de ordem do vereador Ricardo os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram aprovado solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto conforme deliberado do plenário artigo primeiro ao oitavo em discussão em votação os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram aprovada está portanto aprovado em primeira discussão o presente projeto de lei convido o vereador Rodrigo Alemão para assumir a presidência nos termos do artigo 108 do regimento interno desta casa esta presidência convoca a sessão extraordinária a ser iniciada logo após o término da presente sessão para apreciar em segunda discussão e redação final o processo número 916 barra 2017 projeto de lei número 47 barra 2017 de autoria do prefeito municipal que altera dispositivos da lei número 2699 de 3 de julho de 2001 e alterações posteriores que redefine a competência e composição do conselho municipal de saúde e da outras providências o processo número 1235 barra 2017 projeto de lei número 56 barra 2017 de autoria do prefeito municipal que autoriza o poder executivo a prorrogar o bolsa moradia instituído pela lei número 3610 de 16 de outubro de 2013 as famílias atingidas pelas inundações ocorridas do transbordamento do rio Pilões e da outras providências o processo número 1246 barra 2017 projeto de lei complementar número 61 barra 2017 de autoria do prefeito municipal que institui o programa de recuperação fiscal refis no município de Cubatão e da outras providências e o processo número 1250 barra 2017 projeto de lei número 62 barra 2017 de autoria do prefeito municipal que autoriza o poder executivo a conceder auxílio financeiro ao segundo subgrupamento do sexto grupamento de bombeiros do estado de São Paulo município de Cubatão bem assim abrir crédito especial na importância de 48 mil reais e da outras providências esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão havendo o número legal em nome de Deus da lei declaro abertos os trabalhos da presente sessão nos termos da convocação passamos a ordem do dia o primeiro item da pauta é o processo número 916 barra 2017 projeto de lei número 47 barra 2017 autoria poder executivo solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura da emenda da redação apresentada emenda de redação ao processo 906 2017 projeto de lei 47 2017 que altera o dispositivo da lei 2699 de 3 de julho de 2001 e alterações posteriores redefina a competência e a composição do conselho municipal de saúde e da outras providências emenda renumera o artigo 3 terceiro como artigo segundo enumerando-se os seguintes sala dona Helena Amelete Cunha 4 de julho 2017 Rodrigo Ramos Soares solicito o parecer verbal da comissão de justiça e redação pela redação sobre a emenda apresentada vereador Ricardo pela tramitação vereadora Érica pela tramitação vereador Sérgio pela tramitação em discussão o parecer em votação os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram aprovado em votação a emenda da redação os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram aprovado Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do regimento interno ou seja somente a emenda para apreciação em segunda discussão altera dispositivos da lei 2699 de 3 de julho de 2001 e alterações posteriores que redefine a competência e a composição do Conselho Municipal de Saúde e da outras providências em discussão em votação os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram aprovado está portanto aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei o próximo item da pauta é o processo número 1235 barra 2017 projeto de lei número 56 barra 2017 autoria poder executivo solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei conforme o disposto no artigo 143 do regimento interno ou seja somente a emenda para apreciação em segunda discussão autorizo o poder executivo a prorrogar a bolsa moradia instituído pela lei 3610 de 16 de outubro de 2013 as famílias atingidas pelas inundações oriundas do transbordamento do rio Pilões e da outras providências em discussão em votação os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram aprovado está portanto aprovado em segunda discussão a redação final o presente projeto de lei nos termos do parágrafo único o próximo item da pauta é o processo número 1246 barra 2017 projeto de lei complementar número 61 barra 2017 autoria poder executivo nos termos do parágrafo único do artigo 14 do regimento interno convido o vice-presidente para assumir a direção dos trabalhos da mesa uma vez que eu me manifestei em primeira discussão esta presidência esclarece o plenário que conforme o disposto do artigo 46 da lei orgânica do município para aprovação do projeto de lei complementar é necessário o voto favorável da maioria absoluta dos membros desta casa ou seja oito votos solicita o senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei complementar conforme o disposto do artigo 143 do regimento interno ou seja somente a emenda para apreciação em segunda discussão institui o programa de recuperação fiscal refis o município de Cubatão e da outras providências em discussão em votação os vereadores que foram pela aprovação continuam com o encontro aprovado está portanto aprovado em segunda discussão e redação final o presente do projeto de lei complementar convido o vereador Rodrigo Alemão para reassumir a presidência o próximo item da pauta é o processo número 1250 barra 2017 projeto de lei número 62 barra 2017 autoria poder executivo nos temos do parágrafo único do artigo 14 do regimento interno convido a vereadora Érica Versosa para assumir a direção dos trabalhos da mesa uma vez que também me manifestei e toda a mesa se manifestaram na votação de primeira discussão Obrigado solicita ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei conforme disposto no artigo 143 do regimento interno ou seja somente a emenda para apreciação e segunda discussão autoriza o poder executivo a conceder auxílio financeiro ao segundo subgrupamento do sexto grupamento de bombeiros do estado de São Paulo município de Cubatão bem assim abrir crédito especial na importância de 48 mil reais e das outras providências em discussão em votação a palavra o vereador Rafael senhora presidenta senhores vereadores vereador Irvã Delbrando fazendo a vez obrigado presidente por ter me dado a oportunidade de falar sem mesmo ter pedido vossa excelência está brilhante e pode contar com meu apoio para o próximo bienio eu quero apenas deixar aqui registrado na minha última fala os meus cumprimentos a alguns servidores públicos que se destacaram não é um prêmio um programa de TV mas que se destacaram na última semana como foi o caso do nosso novo diretor de cultura o Pedrinho que já ocupando aquele cargo já foi lá fazer limpeza nas casas do Anelinas já está pintando ao diretor de esporte carioca carioca que também através de mutirões deu uma limpeza nos próprios fez a carpinação tem desenvolvido um trabalho bacana preocupado sempre com o esporte ao nosso amigo Felipe Lessa representando a juventude já me trouxe algumas propostas de trabalhos que serão desenvolvidos após adequação do conselho visitações programas para jovens então assim são pessoas que têm se destacado e também a presença do agrupamento na pessoa do Tenente Alexandre e Capitã Patrícia e mais uma vez a brilhantar com a sua presença a casa e aos servidores que merecem o nosso parabenizar quando estão efetivamente dando o seu melhor com as dificuldades que nós sabemos que temos de orçamento de pessoal de estrutura então fica aqui registrado na última fala franqueada pela minha eterna já presidente Érica Versosa a esses servidores que têm desempenhado um bom trabalho na cidade de Cubatão parabéns a todos vocês aos vereadores pelo trabalho ao senhor presidente e à senhora presidenta que está ali muito obrigado você está ótima de presidente eu não vou contar quem foi mas teve um vereador que pode incorrer em decoro eu não quero fazer uso da nossa comissão de ética mas tirar o foto do sapato de vossa excelência já está bombando no nosso grupo de vereadores mas está sempre elegante parabéns vereador aos vereadores e boa noite a todos Continua em votação com a palavra o vereador Rodrigo Senhor presidente de Nobres Pares é só para reiterar aos trabalhadores da Cursan que ao final da sessão estamos à disposição para conversarmos e darmos os encaminhamentos necessários só para deixar essa mensagem obrigado Continua em votação Os vereadores que forem pela aprovação permaneçam como se encontram Aprovado Está portanto aprovado em segunda discussão e redação final o presente projeto de lei Esgotada a pauta da ordem do dia e nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão Aê vereador E aí Aprovado 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 Chegamos ao final da 22ª sessão ordinária e também a extraordinária Cinco projetos foram apreciados inicialmente e quatro deles estavam em primeira discussão O presidente convocou a extraordinária e os quatro projetos foram aprovados em segunda votação Nós tivemos 51 indicações feitas pela mesa e cinco requerimentos aprovados Dentre eles os requerimentos do vereador Roxinho que apresentou os seus trabalhos nesta sessão Sejam bem-vindos vereador Roxinho apresentando os seus trabalhos os nossos requerimentos um deles pedindo a revitalização do outro e o outro falando sobre a merende escolar Vamos falar primeiro da revitalização Seja bem-vindo vereador Boa noite Obrigado Obrigado Márcio pelo convite É sempre um prazer estar falando com todo o pessoal da nossa cidade e da TV Câmara É um simples requerimento mas que é de suma importância para a nossa cidade até mesmo porque ela foi considerada de recuperação ambiental Então a revitalização do horto é nada mais nada menos para que possamos ter um melhor paisagismo na nossa cidade Assim ajudar o município e até mesmo os munícipes que queiram fazer qualquer tipo de atividade fornecendo então o município fornecendo para todo cidadão mudas de plantas para a gente fazer um brilhante paisagismo na nossa cidade vereador em relação ao seu segundo requerimento o senhor pede informações relacionadas à merenda escolar a merenda antes era atribuída a funcionários da Cursan com a dissolução da empresa os funcionários foram demitidos e houve uma contratação referente à empresa para prestar esse serviço e o senhor questiona esses números o senhor pede informações positivos mas peço essas informações o porquê é um valor por um período muito pequeno um valor altíssimo de 8 milhões quase 9 milhões 8 milhões e meio aí que dá 1 milhão e meio por mês durante esses 6 meses qual é a minha indagação é justamente esses valores num período pequeno e se esses alimentos se toda essa manipulação pelos funcionários ora demitido pela Cursan e hoje dessa empresa contratada estão sendo adequados é de conhecimento não só meu mas de vários vereadores que algumas unidades isso tem havido uma melhora mas tem unidades que não e a minha preocupação é essas merendas estão sendo fornecidas adequadamente o que é proposto por exemplo no cardápio essa é minha indagação esse é o meu pedido de esclarecimento de que forma está sendo cobrado mensal que há um entendimento nosso já fizemos visitas que há um controle mas esse controle está sendo de fato feito real essa é a minha preocupação se nós tivermos aí uma mudança num dia num único dia no cardápio há uma significância muito grande de valores economizados pela empresa então a nossa preocupação é justamente se esse dinheiro está sendo realmente atribuído na merenda e nos funcionários da empresa contratada requerimentos aprovados satisfeito vereador satisfeito satisfeito os trabalhos tenham andado bem a cidade ainda passa pelo momento difícil estamos há pouco mais de seis meses do mandato de uma nova mandato uma nova legislatura a gente tem acompanhado algumas ações do prefeito a gente tem participado de todas as reuniões com o prefeito sempre pedindo o melhor para a nossa cidade isso que é o mais importante temos aí a possível reabertura do nosso hospital acho que que é o que mais a nossa população clama é a reabertura desse hospital eu acredito aí que em setembro conforme o cronograma já apresentado pela prefeitura e pelo prefeito Ademário estaremos sim com esse hospital aberto muito obrigado vereador Rochinho obrigado você Márcio um abraço a todos e sempre estamos aí nas redes sociais e no gabinete 24 à disposição para vocês está aí o vereador Rochinho o vereador da câmara que hoje apresentou os seus trabalhos lembrando que na quinta-feira a partir das 17h30 teremos audiência pública relacionado a utilização da área do teatro da obra do teatro vamos ficando por aqui lembrando que o presidente e os demais vereadores vão se reunir agora com funcionários da Cursan funcionários da Cursan para deliberar sobre alguns assuntos referentes a pagamentos e assim nós chegamos ao final de mais essa transmissão agradecendo sempre a sua audiência permaneça a nossa TV Câmara e até a próxima transmissão e até a próxima transmissão a próxima transmissão a próxima transmissão Legenda Adriana Zanotto